A presidência nos termos para o primeiro do artigo 122 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a debater os impactos negativos da fusão das Secretarias de Cultura e Turismo proposta no projeto de reforma administrativa do atual governo, por solicitação da Casa do Jornalista e do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do deputado Agostinho Patruzzi, presidente dessa casa, informando que o comparecimento das autoridades à comissão para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019 ocorrerá em junho e que cada comissão pode indicar à mesa até amanhã, dia 30 de abril, temas a serem enfatizados na ocasião. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Não tem coro para votar, vamos prosseguir a nossa audiência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa. Bernardo Novaes, de Mata Machado, pesquisador da Fundação João Pinheiro. Roberto Luciano Fortes Fagundes, presidente da Federação de Convênios do Estado de Minas Gerais. Madalena Rodrigues, presidente do Sindicato de Artistas e Técnicos de Espetáculos de Versões de Estado de Minas Gerais. Heitor Pinheiro, representante do Fórum Inédio de Dança. Maquely Oliveira, cantora e compositor do Fórum Permanente de Cultura. Cida Falabella, vereadora de Belo Horizonte. Vereador Arnaldo Godói, por gentileza, companheiro, faz parte da mesa aqui conosco. Boa tarde a todos e todas. Desse jeito não vai ter jeito, viu, gente? Boa tarde? Boa tarde. Ah, bom. De jeito, a reforma passa do jeito que está aí, não tem jeito. Sejam todos e todas bem-vindos, às pessoas daqui da região metropolitana, às pessoas de outras regiões, sei que tem membros aqui do Vale de Exchonha. Agradecer a presença de todos vocês. Esse requerimento foi elaborado pelo deputado Cristiano, assinado por mim também, provocado muito por aqueles que eu acho que são a razão da audiência pública. A audiência pública funciona muito assim. A maioria das vezes não são ideias que surgem da cabeça do deputado. Nós somos provocados, e nós somos provocados, no meu gabinete, no gabinete do deputado Cristiano, pelo, como eu já falei aqui, pela Casa do Jornalista e do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais. Por isso que nós estamos realizando essa audiência aqui na Comissão de Participação Popular. Essa comissão realiza audiência em várias temáticas, desde que provocado pelos setores. Amanhã pela manhã nós estaremos realizando audiência que vamos debater o metrô na cidade de Belo Horizonte, que foi provocado por moradores, por instituições lá do Barreiro. Então, por isso que essa Comissão de Participação Popular, uma vez provocada e procurada pelas entidades, a gente realiza em várias temáticas. Fico feliz de terem trago essa temática para a nossa comissão. Sei da atuação do deputado Cristiano no tema, em todo o Estado, mas especificamente aqui na região metropolitana. Por outro lado, eu venho desse berço também. A gente tem uma forte atuação na cultura de todo o Estado de Minas Gerais, mas especificamente dos vales do Chequitinhon e Mucuri. A gente cresceu nesse meio e a gente sabe a importância da Secretaria de Cultura e de todas essas entidades ligadas à cultura. O ano retrasado, há mais de dois anos atrás, quando o Brasil teve um golpe parlamentar, vocês se lembram do primeiro ministério que se mirou o foco para acabar com o Ministério da Cultura. Mas houve uma resistência forte. Eu me lembro muito bem da resistência. E são as resistências importantes, mas também a persistência. E agora, também no Estado de Minas Gerais, geralmente quando vai se fazer uma reforma, a gente pensa que reforma é para melhorar as coisas. E, primeiro, dizer que é legítimo qualquer governo que ganhe uma eleição democrática, é legítimo que o governo pense em fazer reformas. Mas é legítimo também, e se faça lutar, que discuta as reformas, principalmente com aquele público que vai ser afetado por aquela reforma. E que se faça uma reforma para melhorar. Mas, por trás dessa cortina que sempre falam que é para diminuir os gastos, eu não gosto muito dessa palavra gasto, porque se fala pouco em investimento, mas sempre em gastos, aí resolveram uma das secretarias, outras secretarias importantes também, não é, Cristiano? Nós temos aí, por exemplo, a secretaria que foi criada pelo governador Fernando Pimentel, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a SEDA, que faz um papel fundamental também. E, geralmente, são essas secretarias que cuidam daquelas que mais precisam, que são o foco de ou desmanchar a secretaria, ou haver uma fusão da secretaria. Então, eu quero ser breve na minha fala, porque a audiência pública, eu sempre falo que só tem sentido se a gente sair dela melhor do que entrou. E o jeito para isso acontecer é ouvir vocês, ouvir os convidados aqui presentes, e ouvir vocês que verdadeiramente fazem cultura, faz arte, colocam a mão mesmo no barro. Eu vou passar agora a fala para as considerações iniciais, deputado Cristiano. Bom, então, boa tarde a todas, a todos. Sintam-se aqui os amigos da mesa, todos cumprimentados, na pessoa aqui do nosso presidente, doutor Jean, que agradeço a sensibilidade que teve de trazer esse tema aqui para a participação popular, porque eu acho que os temas importantes que impactam a vida do povo mineiro, nada mais justo que o povo possa ser ouvido sobre essas medidas e decisões que sejam tomadas. Então, essa comissão de participação popular, acho que ela cumpre muito esse papel. E a gente, já colhendo aí a provocação do setor produtivo, ligado à indústria do turismo, está aqui o Roberto representando também a Federa Minas, em atendimento ao Fórum Mineiro de Cultura, à Casa dos Jornalistas, dos gestores culturais, que eu acho que vai ser um momento muito importante para a gente pensar e discutir um pouco os impactos dessa fusão. É claro que a primeira coisa que eles vão dizer é o seguinte, que ninguém está acabando com secretaria nenhuma, não é isso? Só que ela vai virar secretaria de Cultura e Turismo. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, na lógica da promoção, da execução, da implementação da política pública, e isso é melhor ou pior para o Estado de Minas Gerais. Na lógica, talvez um dos motivos principais que o governo tem alegado de enviar uma reforma administrativa para a Casa, que trata de economia. Sabemos que o Estado passa por uma crise, é sempre muito bem-vindo o esforço fiscal para gerar a economia dos recursos públicos. Mas essa pseudo-economia, ela é, na outra ponta, ela é suficiente, ela é compensatória para aquilo que nós podemos desmobilizar na lógica da gestão das políticas públicas, seja do turismo ou seja da cultura? Eu tenho minhas dúvidas. Então, deputado Jean, por isso que nós, eu apresentei uma emenda, a emenda número 166, ao projeto de lei, que é o projeto da reforma administrativa. O que eu estou propondo? que seja garantido a separação dessas duas secretarias com a estrutura que nós temos hoje. E aí eu começo a explicar um pouco, em cima dos argumentos dos atores que nós conversamos. Eu quero lembrar aqui que eu não sou contra a reforma administrativa. Eu acho que todo governo, legitimamente eleito, ele traz o modelo que ele quer instituir da sua organização administrativa para a implementação do projeto. É sempre muito bem-vindo aos ouvidos do cidadão, que vai há esforço para tentar enxugar o tamanho da máquina, mas aí na hora que você analisa mais detalhadamente e passa uma lupa, você percebe que há mais o simbolismo de dizer que vamos tirar de 21 secretarias para 12 ou 13 secretarias, ou seja, há mais simbolismo do que eficácia. E eu explico. No ano de 2018, para os amigos e amigas aqui terem uma ideia, a execução do orçamento do Estado de Minas Gerais na Secretaria de Cultura, a execução, foi de 41 milhões de reais. Representa apenas 0,046% do orçamento total do Estado. E com a Secretaria de Turismo, pasme, ainda foi menor, 8,5 milhões de reais, que representa 0,0089%, diante de um orçamento de 90 bilhões. Então, nós estamos falando de... Eles chamam de custo? Um custo pífio, perto daquilo que quase zero, perto daquilo que você pode ter. Juntando as duas, dá 0,5% do orçamento do Estado, comparado ao que foi o exercício de 2018. Bem, em Minas Gerais, não sei se os amigos sabem, mas nós temos o maior número de tombamentos pela Unesco. Nós estamos falando de quatro conjuntos que são o patrimônio cultural da humanidade. É o terceiro Estado também com o maior número de museus. Sem dizer que a cultura é fonte de renda para milhares de famílias mineiras, e hoje a gente fala muito da chamada economia criativa, constituindo também um importante núcleo de desenvolvimento econômico para o Estado. Então, a cultura tem esse olhar para a nossa identidade, para a nossa memória, para o nosso patrimônio. E também tem um desdobramento na geração do emprego e da renda e dessa economia criativa. Nós temos um patrimônio relevante, importantíssimo, que precisa ser bem ingestado, ser bem gerido. Inclusive, eu vou dizer, o que o nosso governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, colocou de recurso, tanto no turismo quanto na cultura, é irrisório. É irrisório. Nós deveríamos ter tido mais cuidado com aquilo que é relevante hoje, chegamos a essa constatação. Queria muito ter tido a oportunidade de ter ouvido o convention, o visito dos burôs com o Roberto e também o Fórum Mineiro de Cultura. Queria muito ter ouvido que a gente teria feito uma discussão mais profunda sobre isso. Mas, bem, já que o governo que está aí é para fazer o que o outro não fez, é uma grande oportunidade. Ok? E aí, falando do turismo, o deputado Mauro, 2017, os dados. A estimativa, para vocês terem uma ideia, que o setor foi responsável por empregar 381 mil pessoas, gerando cerca de 613 milhões para os trabalhadores do setor. De turistas estrangeiros, nós recebemos 56 mil, 0,85% do total recebido no Brasil. 5,5 milhões de embarques e desembarques nos nossos aeroportos. Isso é quase 6,20% do total do país. É o quarto maior fluxo de passageiros em aeroporto no país. 996 estabelecimentos de hotelaria, quase 12% do total no país. 2.125 transportadoras registradas, a segunda maior frota também no Brasil. Mais de 63 mil estabelecimentos de turismo. 381 mil empregados no setor. E o que representa o impacto, 8%, pouco mais de 8%, das atividades econômicas no Estado de Minas Gerais. Eu estou falando agora do turismo. Para os amigos terem uma ideia, dos investimentos realizados pelo governo estadual no turismo, nós estamos entre o terceiro menor entre as 11 maiores unidades federativas avaliadas. Pega as 11 maiores unidades do país, dos Estados, e avalia, nós somos o terceiro menor em termos de investimento. A taxa de investimento de Minas, do setor, é o menor do país, a 0,004%. Para cada 1 bilhão de receita global, a média de investimento que nós fazemos é de 40 mil reais. Então, e para finalizar aqui esses dados iniciais, em 2018, Minas investiu menos de 400 mil reais em atividades de promoção. O Estado do Pernambuco, que é bem menor do que nós, para vocês terem uma ideia, investiu 46 milhões de reais. Menos de 400 mil reais, 46 milhões de reais. Diante disso tudo, nós ainda temos um outro elemento que compõe a justificativa de mantermos as duas secretarias, a da Cultura e a do Turismo. E a do Turismo traz um outro componente. Qual é este componente? Hoje, ressalvadas qualquer avaliação sobre quem está à frente, mas é importante dizer que o único ministro que Minas Gerais tem é o ministro do Turismo. O presidente da Embratur é mineiro. O presidente da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados, recém-eleito, é um deputado federal mineiro. A Assembleia, então, cria agora nessa legislatura a Comissão Extraordinária do Turismo, Comissão Extraordinária do Turismo, ou seja, o Poder Legislativo está reconhecendo a importância que é se ter um espaço específico para poder fazer o debate sobre o fomento do turismo no Estado de Minas Gerais. Então, isso tudo compõe um cenário que, para essa agenda, Minas tem oportunidades. Boas e importantes oportunidades. Então, amigos, é em cima desses dados, dessas informações, que o nosso esforço, e eu tenho conversado com os colegas deputados, entreguei uma carta para cada um de 77 deputados, temos feito falas aqui no plenário, essa audiência é importante, que mais do que o Cristiano está dizendo, o Jean está dizendo, os deputados são as pessoas que atuam nessas áreas, vivem nessas áreas, vão dizer aqui da importância e da relevância, e, acima de tudo, não há preocupação do governo no sentido do esforço fiscal, porque acabei de trazer os números. É irrisório o que chama-se de custo para a manutenção de duas áreas tão estratégicas e tão importantes. É engraçado que, em outros momentos, talvez a gente não tinha tantos mineiros ligados à área do turismo no aspecto nacional, a Secretaria de Turismo existiu, a Secretaria de Cultura também, de maneira distinta. E, agora, no momento que nós temos toda essa conjuntura, que ela é favorável e oportuna para o Estado de Minas Gerais, Minas, então, tira o protagonismo da pasta. Falar em economia, a gente traz aqui o dado. O esforço da reforma administrativa será, de economia, um pouco mais de 29 milhões de reais. Bem, eu dou uma sugestão ao governo. Nós temos ainda cargos comissionados na estrutura do Estado, que são caros. Não digo só dos conselhos que os secretários compõem, aumentando seus salários, mas mais do que isso. Vejam, por exemplo, a Secretaria de Fazenda. Os auditores fiscais são os que têm os maiores salários dentro do Estado, merecidos, justo, eu acho que tem que nivelar por cima, nós queremos que os outros servidores também ganhem bem, nós não vamos nivelar por baixo, mas os salários que giram em torno aí, que podem variar de 14, 20, 20 e poucos mil reais, ainda comportam um cargo de comissionamento que faz isso extrapolar, inclusive, o teto constitucional acima, às vezes, de 40, 50 mil reais. Bem, já que é para fazer esforço fiscal, vamos pedir aos colegas, vamos pedir ao governo que não faça indicação para esses cargos comissionados. E aí eu estou falando de uma economia de em torno de 60 milhões de reais. A reforma administrativa propõe menos de 30, eu estou trazendo uma proposta de quase 60 milhões de reais. Então, essas são minhas considerações iniciais, presidente, eu espero que a gente possa aqui construir um bom entendimento. No limite, viu, gente, se o turismo fosse ser deslocado para algum lugar, não seria para a Secretaria de Cultura. Em algum momento, o turismo dialoga com a cultura. Quando lá na minha cidade, eu sou de São João do Rei, todo mundo que sabe que é uma cidade histórica, é uma cidade turística, tem patrimônio, então a turma vai fazer turismo para conhecer o patrimônio cultural de São João do Rei. Legal, mas você tem turismo, ecoturismo, turismo de negócio, turismo de eventos, turismo religioso, turismo esportivo, ou seja, não é razoável. Então, a gente quer aqui construir com o governo um entendimento da manutenção desses espaços por todos os argumentos que nós estamos trazendo aqui. Obrigado, deputadinha. Obrigado, deputado Cristiano. Agora nós vamos dar espaço aqui para uma apresentação. Obrigado, deputado Cristiano. Obrigado, deputado Cristiano. Obrigado, deputado Cristiano. Obrigado, deputado Cristiano. Obrigado. 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 Muito obrigado, companheiros. Nós esperamos que, ao final, aqui, todos saiam de olhos muito abertos e com a voz bem firme, porque nós temos pouco tempo, não é, Cristiano? Eu dizia aqui para o Cristiano que, das poucas audiências que tivemos para tratar da reforma administrativa, eu tive a felicidade de ser autor do requerimento de uma e presidir ela também, que foi a da Escola de Saúde. E o governo voltou atrás. Espero que essa também, espero que nós possamos, espero que nós possamos também conseguir o mesmo. Passar a fala agora ao deputado, nosso companheiro, Mauro Tramonti. Boa tarde a todos e a todos. Sr. Presidente, Jean, que comanda sempre maravilhosamente bem essa comissão, meu querido Cristiano, deputado, professor Cleito, deputado, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores. Cada dia que passa, eu acho que eu devo ser muito burro, porque não é possível. Eu não consigo entender certas coisas que acontecem. Não consigo. Se tem tanta gente querendo aí que essas secretarias não se fundam, por que as pessoas, ao invés de abrir os olhos e realmente veem, na realidade, o que está acontecendo e voltar atrás, ainda insistem com isso? Eu gostaria de mencionar aqui que, no dia 3 de abril, nós fizemos aqui a emenda 157 e 158, justamente aí para poder deixar, continuar essa situação de cada secretaria ter sua incumbência. Mas, infelizmente, na verdade, nós tivemos aqui, pareceu da comissão, que rejeitou a nossa emenda, alegando despesa. Bom, na verdade, não seria despesa, seria manutenção daquilo que já existe. Nós não fazemos despesa nenhuma. Logo que a proposta de reforma é apresentada, fomos procurados aqui pelo pessoal do Fórum Permanente da Cultura, Gustavo, Magrão. Cadê o Magrão? Deve estar preparando aí a percussão. Sim, o Magrão, eterno lutador aí, com propriedade, nos demonstrou os aspectos negativos dessa fusão. Bom, dessa forma, abraçamos a causa, propusemos, então, a emenda 157 e 158. A Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais já alcançou conquistas, gente, no processo da institucionalização da política pública cultural, que precisam ser executadas pelos atores especiais em cultura. Portanto, uma reforma administrativa, dessa forma aí, que está sendo conduzida, não pode prosperar. Pelos seguintes motivos. Faz sim. Como o Cristiano falou, a proposta não terá um impacto na economia, pois a cultura e o turismo somam apenas menos 0,2% de despesa do Estado, Cristiano. Portanto, não faz sentido unir cultura e turismo para fins de austeridade, de gastos. As superintendências especializadas conferem competência e experiência que fomentam a cultura de todo o Estado. Haja visto o Arquivo Público Mineiro, que preserva a nossa memória, as bibliotecas, meus amigos, que são riquezas de muitos municípios, devendo ser priorizada toda a política pública especializada no setor, e, da mesma forma, nosso acervo museológico, que é a fonte histórica, estudo aí para todo o planeta. Portanto, não faz sentido acabar esses valores. Como se não bastasse, como se não bastasse, a reforma proposta pelo Executivo, ela ainda pretende reduzir drasticamente a estrutura administrativa, acabando com o número de cargos de direção e assessoramento e recrutamento amplo. Agora, contudo, olha só, vale registrar aqui que a média salarial dos servidores de recrutamento amplo naquela secretaria é de R$ 1.420,70. Esse é o salário médio. Isso é despesa para um governo estadual? Portanto, não se trata dos casos de supersalários, como ocorre em outras secretarias que a gente conhece, em algumas empresas públicas, razão pela qual não faz sentido a fusão cultura e turismo. Por causa da exoneração em massa dos cargos comissionados ocorridas lá em 31 de dezembro, vários serviços culturais operados por instituições vinculadas foram descontinuados, como a Empresa Mineira de Comunicação, TV Minas e Rádio Confidência, Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, Biblioteca Estadual Luiz de Bessa. O corpo funcional da administração direta ficou reduzido, o que, então, paralisou por alguns dias a superintendência de fomentos, interrompendo aí os desembolsos devidos pelo Fundo Estadual da Cultura. Diante de todos esses fundamentos, não faz sentido a união da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, especialmente após a conquista de todo o fortalecimento institucional da política cultural de Minas Gerais. Olha aí, reconhecido e reforçado por ampla participação da sociedade. Nós precisamos é atrair investimentos para a cultura do nosso Estado, manter riquezas aí de especialidade de nossa Secretaria do Estado de Cultura. Minas Gerais inspira cultura, turismo, de todos os gênios, para todo mundo. Portanto, merece atenção especial. Gente, haja vista que, ao contrário do que pensam alguns gestores, a cultura e turismo não é gasto, é um investimento para o crescimento e desenvolvimento do Estado, pois gera emprego e renda para muita gente. Tanto é que nós propomos também um requerimento aqui. Logo no primeiro dia que eu assumi, que nós assumimos aqui, o cargo de deputado estadual, nós solicitamos ao presidente da Assembleia uma comissão extraordinária de turismo e gastronomia. E foi definido. Foi definido. E essa comissão vai tratar justamente disso, para fomentar o turismo gastronômico. Porque, como diz o Cristiano, bem disse aqui, existe turismo de várias maneiras. E cultura? Então, por isso, nós não propusemos aqui turismo e cultura gastronômica. Uma coisa é bem diferente da outra. E mais uma coisa. Qual é o Estado, gente amiga, que tem uma cultura como a nossa? Me diz. Sem desmerecer outros Estados. Clube da Esquina? O que mais? Olha só. As pessoas podem me ajudar. Eventos maravilhosos, personalidades inesquecíveis que fizeram cultura aqui no Estado de Minas Gerais. Então, não justifica você fazer um turismo e uma cultura junto. Mesmo porque eu posso falar de turismo, por que eu posso falar de turismo? A minha família inteira sempre viveu, deputados, e menos a mesa, de turismo no sul de Minas. Eles sempre viveram de hotéis, no turismo lá no sul de Minas. E eu sei muito bem que é isso, que eu vivi muito junto com eles. Na área da cultura, por exemplo, o Magrão é responsável, daqui a pouco o Magrão está aí. Eu faço, nós entregamos um troféu, este vai ser o oitavo ano que nós entregamos, sem fins lucrativos, um troféu que nós exaltamos o samba e o pagode de Belo Horizonte. Este ano, em dezembro, será o oitavo ano que nós aí premiamos pessoas que sobressaem no samba e no pagode. Sempre nós fizemos isso. É o oitavo ano. Entendeu? Para quê? Para, pelo menos, dar um alento a esse pessoal de bares, músicos, que tanto sofrem com o Belo Horizonte, que não podem fazer barulho aqui, não podem fazer barulho ali, não podem fazer, não podem tocar. chegar lá, infelizmente, existe a lei, e a lei tem que ser cumprida. A gente não pode ser contra a lei, a lei existe, tem que ser cumprida. E, este ano, nós vamos fazer o oitavo troféu ao Mauro do Tramonte para entregar realmente a essas pessoas que fazem a cultura. Olha só, como é que você vai entregar um troféu, por exemplo, que é uma coisa cultural, um samba, e entregar para um turismo, que não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. Bem, gente, eu fico aqui, mais uma vez eu falo, eu não entendo certos posicionamentos, por isso que, inteligentemente, o Cristiano veio aqui e pediu a essa audiência pública, tenho certeza que tem que sair daqui, vai sair daqui com algumas ideias, sensibilizar o governo estadual, porque essa não é atitude, não é atitude. Turismo e cultura nunca podem andar juntos, a não ser que eventos, vamos fazer um evento daqui com turismo, mas uma tem que ter liberdade, e a outra também tem que ter vida própria a cada secretaria. Isso nós vamos defender, eu tenho certeza que todos nós estaremos defendendo isso aqui. Vai ser muito difícil alguém mudar de opinião. Então, obrigado, senhor presidente, agradeço, obrigado a todos vocês. Muito obrigado, deputado Mauro. Eu convido, convido a compor a mesa aqui conosco também, o Samer, que contribui muito aí com o festival, ator, por gentileza, Samer. Obrigado, Samer. Sr. Presidente, só pela ordem, destacar também a presença, presidente da Abrazel, Associação dos Bares de Belo Horizonte e região metropolitana. Muito obrigado. Passo a fala agora ao deputado professor Cleito, e com certeza, deputado, conhecendo pouco que a gente vem vendo aqui das suas falas, do seu compromisso, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir nessa audiência e somar a força aí conosco nessa luta. Obrigado, senhor presidente, a quem eu faço a saudação, doutor Jean Freire, que preside essa importante comissão aqui da Assembleia Legislativa. quero parabenizar o deputado Cristiano da Silveira por tomar essa iniciativa de convocar tão importante debate aos 47 do segundo tempo, não é, Cristiano? mas ainda há tempo. Eu acredito que dá tempo. Deputado Mauro Tramonte, eu quero saudar todos os componentes na mesa aqui, na figura do Roberto Luciano, que está aqui ao meu lado, que é presidente da Federação de Convention e Visitor Bureau, é assim mesmo? Do Estado de Minas Gerais. A todos vocês que estão engajados nessa luta para a preservação da Secretaria de Cultura aqui do Estado de Minas Gerais. Eu queria também fazer uma parte aqui na linha do que disse o deputado Cristiano da Silveira. Nós não somos contra a reforma administrativa. É um momento onde se faz necessário alguns cortes de gastos, etc, etc. Mas nós somos contra algumas políticas de Estado que estão sendo apresentadas pelo atual governo que, eu tenho dito sempre aqui na casa, mostra uma série de propostas de ausência de políticas públicas por parte desse governo que se apresenta como o governo do novo. e eu sempre tenho dito o seguinte, já que o poder executivo não vai propor políticas públicas, o legislativo então vai assumir essa bandeira. Se o governo do Estado então não tem condições de fazer com que a cultura aconteça, a Assembleia Legislativa tem. Nós damos conta de gerir a cultura. Mas, nesse primeiro momento, acho que a luta dessa Assembleia é de manter a separação das duas secretarias, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Turismo. Eu li muito bem a proposta que foi apresentada pelo deputado Cristiano da Silveira, eu recebi a sua carta, deputado, que foi o que me motivou a estar aqui, além de outras coisas. eu apresentei oito emendas a essa reforma administrativa das quais quatro eu tive êxito. Inclusive a da Escola de Saúde Pública, pela não extinção da Escola de Saúde Pública, uma emenda que foi apresentada por nós e essa emenda é que garante o funcionamento da Escola de Saúde Pública. Infelizmente, duas emendas não foram aprovadas. Uma delas é justamente o tema que nós estamos debatendo aqui. A outra é uma coisa que não dá para entender. Quando o governo ele vem na reforma administrativa e decreta o fim ou a extinção de algumas delegacias regionais de fazenda e de superintendências regionais de fazenda. Nós não estamos num momento em que nós precisamos aumentar a arrecadação? como é que o governo propõe extinguir exatamente órgãos que estão espalhados pelo Estado? Recentemente, eu sou do sul de Minas, foi extinta a superintendência de Caxambu porque o argumento do Estado é que não estava dando conta de pagar o aluguel. Apresentei aqui uma emenda que impedia essa extinção e ela não foi aprovada, mas a gente vai voltar a discutir no plenário porque eu ainda não estou conformado com isso. Só que eu queria trazer aqui não números, porque o deputado Cristiano já apresentou muito bem, com muita propriedade, porque ele conhece bastante aqui do assunto, mas eu queria principalmente dialogar com os deputados aqui para que os senhores ouçam e que toda a Assembleia ouça o que foi dito pelo secretário de Turismo na sexta-feira. É assustador, gente. Sexta-feira foi nomeado o Conselho Estadual de Turismo. Todos os deputados... Deixa eu concluir, por favor. Depois, 40ª reunião. A senhora estava lá. Então, a senhora testemunha do que eu vou falar aqui. Eu não sei se por sorte ou por azar do secretário nós tivemos a presença de um assessor lá. Era o único assessor dessa Assembleia, todos foram convidados, mas quis a providência que um assessor meu estivesse lá. E nós ouvimos do secretário de Turismo que a extinção, a extinção, desculpa, a fusão das duas secretarias é por uma coisa. Não é por questão de economia. é porque secretaria de Cultura, deputado Jean Freire, deputado Cristiano da Silveira, virou cabide de emprego. Então, cabide de emprego. Eu tenho gravado. Cabide de emprego. Eu leio aqui o que foi dito pelo secretário. O secretário de Turismo disse o seguinte, não aceita indicações políticas internas e muito menos externas em sua secretaria. Enfatizou na sua fala que foi procurado por vários deputados, mas ele não conversa com o deputado porque ele não faz esse tipo de política. Tudo bem. Tudo bem. Sim? Então, não. estou... Ainda? Não é nada ainda. Sim? Sim? Não? Ele não é. Então, o secretário de Estado dessa pasta. Está bom. O nome do secretário tem aqui. Marcelo. Inclusive, não me surpreende ninguém da secretaria não estar aqui. Ninguém veio. Porque parece que tem asco, não sei o que é, ou se é medo de conversar conosco. Seria interessante que o senhor secretário nomeasse que deputados procuraram ele. Quem foi pedir nomeação? Quem foi pedir indicação? Porque, senão, fica parecendo que todo mundo foi lá e que todo mundo aqui é igual ao doutor Jean Freire. Eu não fui. Eu não fui pedir indicação. Eu não fui pedir para nomear ninguém. Eu estou aqui para defender a cultura. Eu sou do sul de Minas. Eu tenho uma ligação profunda com as companhias de reis, com os grupos de Congada do sul de Minas. que são grupos que eu defendo. E o meu medo, nesse momento, é que isso vire uma bola de neve. A extinção, ou, desculpa, a fusão, mas quando eu falo extinção, porque se tiver fusão, vai extinguir. Extinção. Inclusive, quando a gente fala de extinção de secretaria de cultura, já tem deputado aqui que apresentou uma PL, um projeto de lei aqui nessa casa, para estabelecer o fim da lei de incentivo à cultura do Estado de Minas Gerais. Já está tramitando aí. vocês já estão, já devem estar sabendo disso. eu falo sem problema, Arnaldo. Eu falo sem problema, Arnaldo. O deputado coronel Santos parece que apresentou um projeto de lei nessa casa aqui. Então, nós queremos, preste atenção nisso aqui, eu estou dizendo aqui em nome dessa casa, nós queremos um diálogo com o governo. Eu sou de um bloco independente. É pena que o deputado Mauro Tramonte não esteja aqui mais para ouvir isso aqui. Ele é do meu bloco. Nós fazemos parte dessa comissão que foi implantada, agora, extraordinária, de turismo e gastronomia. agora, até quando a Assembleia Legislativa vai continuar sendo criminalizada por algumas falas que o tempo todo dizem que nós, deputados, estamos exigindo cargos, etc, etc. É preciso nominar. E outra coisa que foi falada lá, outra coisa que nós ouvimos, quem estava lá ouviu da boca do secretário, do Marcelo, que, inclusive, é do Rio de Janeiro. Parece que nós vamos ter secretário do Rio de Janeiro aqui em Minas Gerais. Inclusive, até falou na reunião, nomeado pelo Aécio, ele veio para Minas Gerais, para Minas Gerais, desculpa, trazido pelo senhor Aécio Neves. Sim, sim, fez questão de dizer isso lá. Então, o secretário disse outra coisa. Presta atenção para vocês verem os argumentos. O argumento na sexta-feira, deputado Cristiano, não foi de economia. Foi de que a cultura é cabide de emprego e outra coisa. se a Assembleia Legislativa não aprovar essa fusão, olha a chantagem, não vai ter dinheiro nem para a cultura, nem para o turismo. E a culpa será da Assembleia Legislativa. O discurso só foi mudado na hora em que alguém soprou no ouvido dele para dizer o secretário, tem um representante de um deputado aí. Tem representante de um deputado aí. Então, nós queremos dialogar, eu quero ouvir as vozes das urnas, as vozes das urnas foram claras, mas não estão nos ajudando. E o meu grande medo, e é por isso que eu estou aqui nessa audiência, e daqui a pouco vou me retirar, porque vou ter um encontro agora que é importante com a justiça, porque se for preciso a gente judicializa isso aqui também, para a gente proteger a nossa cultura, se for necessário a gente faz isso, mas o medo é que isso aqui, se passar, cause um efeito devastador no interior de Minas Gerais. A gente precisa prestar atenção em algumas coisas que estão acontecendo. por exemplo, precisamos ver aí como que a extinção dos conselhos paritários podem afetar os conselhos paritários no interior. Eu sou da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Municípios espalhados pelo interior de Minas, nós vemos uma falta total de vontade dos prefeitos de apoiarem esse tipo de conselho. A extinção de conselhos assim vai desencadear um processo de maior negligência ainda dos nossos municípios. Quando se extingue uma secretaria com uma secretaria de cultura e vocês que são da cultura ficam com pires na mão todo dia pedindo ali que possam ser recebidos por prefeitos, por vereadores para terem o mínimo de condições de darem continuidade ao trabalho de vocês, se isso acontecer, o poder municipal terá um discurso que vem da seguinte forma, por que a gente vai incentivar a cultura aqui no município se o Estado mesmo não incentiva, se o Estado mesmo extinguiu a secretaria de cultura. Mas eu acredito que, apesar de nós não termos muitos deputados aqui nessa tarde, mas nós temos vários deputados engajados nessa luta, a presença de vocês, a presença dos senhores e das senhoras aqui, nos incentiva a lutar em nome daquelas vozes que não são ouvidas no interior do Estado, aqui na região metropolitana, dessa riquíssima cultura que o Estado de Minas Gerais carrega. retirar a secretaria de cultura do Estado de Minas Gerais é um crime contra o nosso patrimônio cultural, contra o capital cultural que esse Estado possui, que é um dos maiores capitais culturais não do Brasil, mas do mundo, de grupos de teatro, de grupos de congada, de folias de reis, de cantores e mais cantores nas diversas correntes musicais espalhadas por aí e eu sou músico, eu posso dizer isso com propriedade, dos músicos que eu conheço espalhados pelo interior que hoje precisam simplesmente de um pequeno incentivo financeiro como o deputado Cristiano nos apresentou aqui. A luta ela está começando, mas nós estamos encampando aqui um grupo de deputados que vão defender a cultura porque essa Secretaria de Cultura ela precisa permanecer sim. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado deputado Cleiton e queria aproveitar e fazer o convite aqui para vocês como o deputado Cleiton falou é importante o voto do deputado e amanhã vai estar na pauta essa questão às 10 horas não é isso deputado Cristiano? Começa às 10 pode ser que se vote às 10 pode ser que se vote às 14 pode ser que se vote às 18 pode ser que não vote amanhã e a presença de vocês é importante a presença de vocês fazendo essas provocações cobrando que a gente possa fazer uma rede pelo Estado de Minas Gerais porque na hora da eleição um dos setores que os deputados procuram muito é a cultura o artista tal para declarar apoio então agora também é a hora de procurar o deputado e pedir o voto está aqui presente conosco o deputado professor Irineu que é presidente da comissão de turismo e a gente vai ouvir agora também a opinião do professor e com certeza é mais uma voz a somar força conosco boa tarde a todos quero cumprimentar aqui o deputado Jean Freire cumprimentar o deputado Cristiano os participantes aqui da mesa Roberto os representantes da cultura toda a equipe que está aqui conduzindo essa audiência pública cada um de vocês que vieram aqui nesta tarde pessoal da cultura recebi o convite lá na comissão de turismo e gastronomia para que a gente pudesse também estar aqui nesta audiência trazendo nossa manifestação de apoio eu há muito tempo milito na educação e o que a gente sentia no passado que a cultura ficava era um um apêndice da educação e que nunca tinha valor nunca tinha importância nos municípios e depois de muito tempo nós conseguiu-se que o estado criasse a secretaria de cultura e aí os municípios também na mesma direção aí do nosso colega professor Cleito deputado os municípios começaram acreditar e começou a investir e criar a estrutura da cultura então eu acho que nós realmente se a gente quer acreditar que esse país nosso cresça que esse estado nosso possa desenvolver nós jamais poderemos aceitar essa fusão o impacto dessa fusão das duas secretarias então eu acredito que a gente tem que brigar tem que lutar até o final viu Jean para que a gente de fato não aceite essa fusão nesse projeto de lei nesta nesta reforma administrativa então eu quero trazer aqui meu apoio que eu sou contrário que a gente tem que manter a nossa secretaria de cultura para que realmente a cultura desse estado nosso possa ser preservada como disse aqui o deputado que me antecedeu e quero dizer também que defendo muito mais ainda além da secretaria de cultura que nós deveremos ter garantido a secretaria de turismo porque que eu acho que a secretaria de turismo ela é importante quando o governador mandou o projeto da reforma para essa casa e que a gente começou a discutir esse projeto nós vimos que ele tinha uma economia de duzentos e poucos milhões de reais durante o ano isso é insignificante para você falar em fechar secretarias e o turismo ele talvez seja o setor hoje que se bem investido ele pode num curto espaço de tempo gerar emprego e renda de forma muito rápida então nós precisamos é de saber tanto compatibilizar que a cultura tenha seu espaço garantido e que o turismo também tenha seu espaço garantido eu não vejo que isso é economia nenhuma para o estado de Minas Gerais um estado do porte que é um estado que tem uma cultura que é importante do Brasil e que tem um turismo que é importante no Brasil então por que que nós vamos ter essas duas secretarias unificadas e vamos criar a secretaria da governadoria então não faz sentido umas coisas dessas não faz sentido então eu quero deixar aqui minha posição muito clara sou favorável a criação a manutenção porque hoje tem nenhuma nem outra na verdade tem as duas não existe secretaria de turismo e cultura nesse momento a manutenção da secretaria de turismo e a manutenção da secretaria de cultura para que a gente de fato possa fazer com que o estado invista nessas duas áreas que são extremamente importantes para o crescimento para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais então são essas minhas falas queria parabenizar e cumprimentar cada um de vocês agradecer aqui o convite e me colocar à disposição muito obrigado professor Irineu na verdade professor Irineu eu acho que a gente deveria fazer coro e não simplesmente ser a favor da manutenção de secretaria de turismo e cultura mas potencializar essas duas secretarias isso é fundamental eu acho que o estado de Minas Gerais inclusive tem como arrecadar muito mais se a gente potencializar e dar o devido valor a essas duas secretarias passa agora a fala ao nosso companheiro Bernardo Novaes da Mata Machado boa tarde a todas e todos queria cumprimentar aqui os colegas meus da cultura e os deputados Cristiano Jean Freire Tramonte e Cleito agradecer muito pelas falas favoráveis bom eu tenho que dizer que eu não vou falar contra a fusão da secretaria de cultura e turismo não não vou falar a favor da autonomia da secretaria de cultura evidentemente que também defendo a autonomia da secretaria de turismo assim como defendo também a relação entre as políticas de cultura e outras políticas públicas no conceito que a gente sempre trabalhou de transversalidade da cultura agora eu vou minha fala vai se concentrar na importância de manter a secretaria de cultura autônoma tal como ela está ainda hoje surpreendentemente nós tivemos uma conversa o fórum permanente de cultura lá na cidade administrativa e encontramos já as dependências com escrito lá já a secretaria de cultura e turismo quer dizer é um absurdo uma falta de respeito com a assembleia legislativa o assunto ainda não está não tramitou e eles já estão lá já puseram lá como é que chama isso tudo plotado infelizmente há uma falta de respeito com o poder legislativo é absurdo e eu vou falar sobre isso também mas eu queria dar uma dimensão histórica da criação e extinção de órgãos de cultura nos últimos 37 anos mais precisamente a partir de na verdade vou um pouco antes e a gente vai verificar que a extinção ou criação de órgãos de cultura tem a ver com maior ou menor liberdades democráticas então a gente verifica que em 1961 nós tivemos criada aqui no estado a secretaria do trabalho e cultura popular extinta com o golpe de 64 mas eu vou voltar ao estado na união a criação do ministério da cultura é em 1985 ou seja justamente onde a historiografia demarca o fim da ditadura civil militar no Brasil depois nós temos 1989 governo Collor neoliberalismo desmonte do ministério da cultura depois volta governo Itamar recuperação do ministério da cultura 2016 golpe de estado neoliberal extinção do ministério da cultura e houve uma reação nacional inclusive aqui em Minas aqui eu tenho ao lado da vereadora Cida Falabella que liderou inclusive a ocupação da Funarte recuperamos o ministério e agora chegou a direita autoritária no poder em 2018 extinção do ministério da cultura em Minas é muito parecido já falei secretaria de cultura do trabalho em 1961 secretaria de trabalho e cultura popular extinção no golpe a secretaria é criada em 1983 e aí o marco é muito importante porque em 1982 a oposição conseguiu eleger dez governadores no Brasil inclusive Minas Rio e São Paulo então foi justamente com a chegada da oposição à ditadura militar no governo do estado que é criada a nossa secretaria e por uma luta de todos nós que já estávamos na época nessa luta para a criação de uma secretaria de cultura para nós é uma conquista histórica então a conclusão que a gente chega é que quando há um déficit democrático a cultura é atacada ou seja cultura e liberdade são irmãs e aí a liberdade de expressão a liberdade de criação a liberdade de pensamento e todas as liberdades civis e políticas e na verdade também fica claro que o déficit democrático está relacionado com o neoliberalismo o neoliberalismo na verdade não convive bem com a democracia isso porque ele ataca os direitos da maioria particularmente os direitos econômicos leia-se trabalhistas os direitos sociais e os direitos culturais não é apenas uma questão econômica embora mantenham os direitos políticos de votar e ser votado o neoliberalismo ao atacar os direitos sociais e culturais ele no fundo pretende manter o povo não apenas na miséria mas também na ignorância para que ele não exerça e sobrenatude seus direitos políticos ou seja no fundo também afeta os direitos políticos agora eu estou percebendo também que essa visão neoliberal ela está por trás também disso que estão se chamando de nova política eu estou entendendo querendo entender o que é isso e sabe o que eu cheguei à conclusão deputado Jean Freire que na verdade essa nova política o que torna a manifestação mais explícita dela é uma desconfiança ou mais um menosprezo pelo poder legislativo é isso quando eles falam não queremos tomar lá da cá mais na verdade eles estão dizendo que não querem fazer negociações políticas como se a política não fosse o tempo todo negociação e diálogo evidentemente que ninguém é a favor de negociar mas é preciso que o governo entenda que existe um poder legislativo que esses deputados aqui foram eleitos eles têm voto e eles têm que dialogar com o poder executivo e o poder executivo tem por obrigação dialogar com a assembleia é evidente que o poder legislativo se reúne em todas as posições que tem na sociedade e quando você coloca o debate aqui dentro você toma decisões com muito mais sabedoria porque você ouve mais então eu sinceramente aconselharia ao poder executivo escutar a assembleia legislativa bom eu faço esse elogio aqui ao poder legislativo não é à toa porque na legislatura passada foram aprovados dois projetos de lei fundamentais aqui dentro que foi o projeto de lei do plano estadual de cultura que estabeleceu diretrizes gerais é verdade para 10 anos e o projeto de lei que criou o sistema estadual de cultura inovou o sistema de financiamento e criou a política cultura viva do estado de minas gerais que trata dos pontos de cultura esses projetos deram um corpo institucional à política cultural de minas gerais e evidentemente e agora existe tramitando um projeto de lei que pretende extinguir esse da criação do sistema estadual de cultura e a gente tem que ficar muito atento mas eles não só estabeleceram as diretrizes mas eles criaram a estrutura administrativa adequada que é o sistema estadual de cultura um novo modelo de financiamento com fortalecimento do fundo estadual de cultura e toda essa arquitetura institucional deu corpo e estabeleceu um princípio fundamental que é o repasse fundo a fundo do estado para os municípios isso vai corrigir uma injustiça histórica que os incentivos fiscais provocam que é a desigualdade entre a capital e o interior então pela primeira vez a gente obteve uma vitória importantíssima nesse sentido e eu gostaria de lembrar que essa arquitetura institucional ela está fundamentada no artigo 216-A da Constituição Federal fruto de uma emenda constitucional aprovada em 2012 que criou o Sistema Nacional de Cultura o Sistema Nacional de Cultura tem seus princípios e seus componentes entre os princípios um deles é a cooperação federativa e o outro a garantia do pleno exercício dos direitos culturais dos cidadãos como está também no artigo 215 da Constituição o parágrafo quarto desse artigo diz o seguinte para preservar a autonomia federativa estados e municípios organizarão seus sistemas por meio de leis próprias e foi isso que Minas Gerais fez Minas Gerais respondeu ao comando constitucional do artigo 216-A inclusive o estado já em 2018 regulamentou as leis que foram aprovadas através do decreto 47427 bom vale recordar também rapidamente eu já vou encerrando que o plano o projeto de lei do plano estadual de cultura foi objeto aqui nessa assembleia de um fórum técnico que ouviu Minas Gerais inteira aqui a secretaria de cultura assumiu esse fórum técnico que é uma modalidade muito interessante que a assembleia legislativa tem para promover participação popular e a assembleia esteve junto com o conselho estadual de política cultural e junto com representantes da cultura em Ouro Preto Mariana Araxá Paracatu Divinópolis Valadares Montes Claros Araçói Alfenas Uberlândia Cataguase Santa Luzia Januária percorreu todo o estado então diante dessa dessa realidade a gente pergunta faz sentido extinguir a secretaria de cultura não faz não faz sentido na verdade seria um grande retrocesso por isso que a gente está aqui conclamando a assembleia legislativa e todos os deputados para que restabeleça a autonomia da secretaria de cultura que tem uma atribuição enorme e indispensável que é garantir a todos os cidadãos mineiros o pleno exercício dos seus direitos culturais muito obrigado muito obrigado Bernardo passa agora a fala Roberto Luciano muito boa tarde a todas e a todos quero agradecer o convite que recebemos para estar aqui à mesa agradecer ao deputado Jan ao deputado Cristiano por essa oportunidade de nós podermos estar aqui conversando sobre um assunto que diz respeito a todos nós que militamos nessas áreas envolvidas para aqueles que não me conhecem eu milito na área do turismo há um bom tempo sou agente de viagem há mais de 40 anos hoteleiro há mais de 30 anos e pertenço desde sempre a diversas associações e entidades ligadas ao setor de turismo então estamos totalmente envolvidos na área do turismo e se nos permitem os senhores deputados eu gostaria de agradecer a presença de várias lideranças do setor aqui presentes e se me permitirem ainda citarei tentarei citar o nome de todos que eu vi aqui o Marcos Valério da Federação Nacional de Habitação e de Turismo o Jair Aguiar que é o presidente do BH Convention Vista Bureau da vice-presidente da ABH e vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo o Guilherme Samson recém-eleito presidente da BH quem desejamos muito sucesso o Brás que veio lá do sul de Minas para nos prestigiar aqui com a sua presença o Fernando da Master representando também a Abave o Ricardo Rodrigues nosso parceiro e companheiro de muito tempo da Brasel representando a Brasel a Bete Ribeiro a Patrícia ex-presidente da ABH o Zé Eugênio presidente do Sindetur então todos eles estão aqui conosco para que nós possamos também junto com esse processo que está sendo feito com muita competência pelos senhores representantes do outro setor que nós possamos chegar a um final que atenda a todas as nossas reivindicações dentro desse processo eu gostaria também de situar a visão que nós temos com relação à Secretaria de Estado de Turismo alguns se recordam outros não são tão menos jovens como eu sou mas em 1998 o então candidato Itamar Franco nós conseguimos convidá-lo para um café da manhã no BH Otton Palace e lá expusemos ao então candidato tudo aquilo que nós pensávamos do turismo porque até então o turismo era sempre um complemento das secretarias que existiam o turismo era sempre o e-turismo então nós sempre eram sempre considerados dentro dessa importância com relação ao governo do Estado o então candidato governador Itamar se comprometeu conosco caso eleito de implementar a Secretaria de Estado de Turismo e assim o fez em 1999 e a partir de então vejam bem são 20 anos que existe a Secretaria de Estado de Turismo dentro do contexto do Estado e nós conseguimos diversas vitórias em função de um trabalho conjunto de todos nós do setor entre elas citando algumas só para que nós nos situemos é o Expo Minas o centro de feiras e exposição que nós temos aqui em Belo Horizonte que foi um carreador de vários negócios de vários eventos e de vários desenvolvimentos do turismo não só aqui para Belo Horizonte como para todo o Estado o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte lá em Confins que teve um incremento fantástico transformou hoje nesse motivo de orgulho para todos nós mineiros o projeto Estrada Real considerado no Brasil inteiro até hoje como o maior projeto de turismo que já existiu no Brasil um projeto que envolveu centenas de cidades aqui em Minas dentro do do caminho novo do caminho velho e do caminho dos diamantes os circuitos turísticos que foi uma forma que nós encontramos de poder fazer o Estado poder se envolver o máximo possível com todas as atrações turísticas que ele tem hoje temos a federação dos circuitos turísticos que representa 40 e poucos circuitos turísticos quase a totalidade das cidades do Estado de Minas Gerais a presença nossa fundamental nos eventos internacionais vendendo Minas Gerais ressaltando a Bave que é o maior evento nacional do turismo que realiza em São Paulo além do de Gramado Rio Grande do Sul tivemos presentes em Londres em Paris em Berlim em Milão em Madrid em Lisboa em Buenos Aires no México enfim em vários locais no mundo inteiro vendendo Minas Gerais promovendo Minas Gerais divulgando Minas Gerais então é um trabalho intenso que nós fizemos e fomos surpreendidos com essa decisão do governo e é importante ressaltar que nós desde a época das eleições do ano passado nós tentamos ter um diálogo com o candidato que a época candidato a governador tivemos um café da manhã com o vice-governador conversamos muito com ele e explicamos para eles a importância e o que o turismo significa ele se comprometeu a trabalhar para que nós tivéssemos oportunidade antes das eleições de podermos dialogar com o então candidato a governador ficamos nessa expectativa várias pessoas envolvidas no setor tentaram ter acesso ao candidato para que nós do turismo pudéssemos conversar com ele após a primeira a primeira a primeira eleição o primeiro turno nós continuamos essa tentativa aí já não tivemos condições de conversar mais com o vice-governador só algumas vezes por telefone e ele falou não pode deixar que nós vamos arrumar isso houve a eleição e o o candidato eleito e a partir daí nem por telefone conseguimos falar mais com o vice-governador que ficou nos devendo e não conseguimos um encontro com o governador eleito tentamos também ter um encontro com a comissão de transição que trabalhou no período do mês de dezembro mas também não fomos felizes porque também não deram a devida atenção a nós o governo tomou posse e após tomar posse continuamos insistindo inclusive fizemos uma correspondência em que a maioria das entidades assinaram dirigida ao governador dizendo a ele da importância que representa o turismo e da visão que nós tínhamos do que poderia acontecer e incrementar o turismo no estado também não tivemos nem resposta desculpa não conseguimos entregar essa correspondência em que pese nós tentamos por vários canais mas inclusive pessoalmente conversei com ele na oportunidade que eu tive numa reunião na associação comercial de minas onde eu fui presidente e ele se comprometeu a nos receber receber os representantes do setor mas até hoje não tivemos essa oportunidade então nós chegamos à conclusão de que a única chance que teríamos de que mantivéssemos essa isonomia da Secretaria de Estado de Turismo era nós trabalharmos aqui na Casa do Povo trabalharmos com os representantes nossos eleitos que tem essa visão que tem a oportunidade de nos ouvir de escutar e o resultado de todo esse investimento que nós fizemos ele está muito bem representado nessa reunião aqui hoje e por tudo que nós ouvimos dos nossos representantes na Casa Legislativa então nosso agradecimento aos senhores por essa oportunidade por essa chance que nós temos de poder conversar sobre esse assunto eu quero aqui uma breve muito breve colocação para que os senhores entendam um pouco do que nós estamos falando com relação ao turismo senhoras e senhores a vocação de Minas Gerais para atividade turística é amplamente reconhecida são inúmeros os estudos e diagnósticos relativos ao setor no quais se revela com clareza a grande potencialidade de Minas Gerais para o desenvolvimento dos vários segmentos do nosso turismo herança da rica diversidade do Estado em seu território particularmente beneficiado por estratégica competitividade conferida pela localização central no mapa brasileiro distribui-se um singular exemplar e autêntico conjunto de atrativos turísticos que qualificam inúmeros destinos vários deles já consagrados por fluxos contínuos de visitantes do Brasil e do exterior em crescimento em todo o mundo numa expansão gerada pelas crescentes demandas contemporâneas e pela conectividade de um mundo globalizado o turismo é uma atividade sustentável integrada por extensa rede de instituições privadas e públicas com elevado valor socioeconômico pelo rápido estímulo de bens e serviços e por isto um gerador diferenciado de trabalho e renda de lucratividade e de receitas tributárias Minas Gerais possui diversidade de destinos e atrativos é potencialmente capaz de gerar resultados consistentes em curto e médio prazo sem a necessidade de grandes investimentos uma vez que o Estado já dispõe de infraestrutura de serviços de acessos e de mobilidade o que propicia a desejável geração de benefícios em extensa distribuição territorial em 2007 o turismo internacional no Brasil alcançou 6.6 milhões de desembarques gerando 5.8 bilhões de dólares em receitas essa atividade econômica foi responsável por 9% do PIB nacional e por 8.1% dos empregos segundo o World Economic Forum Minas Gerais foi o Estado do Sudeste que mais criou estabelecimentos turísticos e que mais gerou empregos segundo os dados apurados por meio da RAIS o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins elevou sua capacidade para 20 milhões de passageiros ano configurando-se como um hub internacional e nacional e coloca-se hoje entre os 3 melhores aeroportos do país dispõe de um projeto já pronto para a construção de sua segunda pista a geração do ICMS turístico passou a ter uma relevância efetiva na arrecadação do Estado e nos repasses das parcelas aos municípios as perspectivas de crescimento do setor em Minas são extremamente positivas não só pelo potencial de expansão desta atividade econômica como também pelo fato de Minas Gerais seu repositório de 68% do acervo cultural do país e de ter o maior número de localidades classificadas pelo Unesco como patrimônio histórico da humanidade Diamantina Ouro Preto o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas além do conjunto arquitetônico da Pampulha Minas Gerais avançou nos últimos anos no planejamento e gerenciamento da atividade turística muitas foram as conquistas e realizações que conferem hoje ao turismo de Minas uma nova condição de atividade empresarial competitiva em vários segmentos apresentando expressivos e significativos resultados O turismo é hoje a aspiração de dezenas de municípios e regiões que veem na atividade caminhos para o seu desenvolvimento O incremento já obtido deveu-se decisivamente à ação do governo do estado que vem atuando em sintonia com as entidades do setor e as prefeituras que hoje podem se orgulhar por Minas Gerais ser um dos principais estados brasileiros no turismo interno Amigas e amigos após as recentes eleições houve um movimento entrosado da cadeia produtiva do turismo em âmbito nacional pela manutenção do Ministério do Turismo Eu quero dizer que nós fomos a Brasília junto com várias entidades do setor de turismo nacional e ficamos lá durante três semanas inclusive participamos da comissão de transição no governo federal do Ministério do Turismo durante três semanas no mês de dezembro no Banco do Brasil no Centro Cultural e lá chegamos com a informação de que o Ministério do Turismo não existiria mais e com esse trabalho junto com a Frente Parlamentar de Turismo que teve uma atuação fantástica nós conseguimos no último minuto que o governo Bolsonaro reconhecesse e mantivesse o Ministério do Turismo e conseguimos mais ainda conseguimos que ficasse à frente do Ministério um mineiro que é o ministro Marcelo Álvaro Antônio o único mineiro no Ministério e nas conversas que tivemos com o ministro ele foi enfático em dizer que queria e fazia questão de trabalhar junto com a Secretaria de Estado de Turismo para o desenvolvimento do nosso setor ele sempre achou que no cargo ele quer prestar apoio a projetos de desenvolvimento do turismo e atuar como um canal importante e indispensável para o sucesso desse trabalho é o caso de aproveitarmos esta oportunidade e impor impor aliás de expor a excepcionalidade turística de Minas Gerais que demonstra a capacidade de sediar grandes eventos nacionais e internacionais nós costumamos dizer que o cavalo está passando a riado e nós estamos perdendo esta grande oportunidade a promoção do Estado exige iniciativas mais ampliadas e sofisticadas e de maior alcance o que demanda recursos humanos e técnicos qualificados dotação financeira adequada e uma coordenação competente da Secretaria de Estado de Turismo vemos portanto com justa preocupação a restrição ou redução das atividades deste organismo a partir do compartilhamento de recursos e da sua eventual fusão com outros setores da gestão pública fazê-lo será portanto um evidente retrocesso o enorme valor agregado do turismo que lhe confere estratégica prioridade nos esforços pelo desenvolvimento econômico tornou alvo da aspiração de cidades e regiões que cediam atrativos diversos e importantes é natural neste contexto a apreensão e o temor de que suas atividades possam ser tolidas nas ações de planejamento promoção apoio e estímulo a novas iniciativas pela perda de autonomia e de exclusividade administrativa solicitamos consequentemente que a setor seja mantida no seu atual desenho nas suas funções como uma parte independente na administração atual como o é atualmente o pensamento de todos nós é que está se tentando forçar um casamento do qual os noivos não querem se casar cada um tem sua vida cada um tem sua autonomia cada um vive na sua casa cada um trabalha dentro daquilo que ele acha normal se dão bem se são talvez até algumas vezes namorados mas não querem de forma nenhuma em que pese a força e a pressão do coronel lá no alto tentando impor a nós um casamento que nenhuma das duas partes deseja meus agradecimentos a todos pela atenção e principalmente a essa casa obrigado muito obrigado por gentileza eu convido aqui estava aí presente acho que está o companheiro Zeca Magrão esse cidadão também belo-horizontino por gentileza compõe a mesa aqui conosco passo a fala agora a companheira Madalena Rodrigues cumprimento a todos os colegas artistas na pessoa da Inês Peixoto e do Chico Pelúcio do Grupo Galpão aplausos para vocês dois e também do nosso querido Pedro Paulo Cava essas pessoas trabalham diuturnamente para levar o nome do nosso estado e para que alguém se interesse e envie aqui isso aí falando para o doutor Roberto o que é interessante é que a gente na área da cultura nós nunca ganhamos nada nada e quem sou eu para falar de história é contar Pedro Paulo Mauro Verquema Rominho Romulo Duque ali gente muito mais antiga do que eu na área e que sabe muito bem que a gente nunca ganhou nada nada tudo foi conquistado ponto a ponto se chegou a ter Ministério da Cultura Secretaria de Cultura é porque nós lutamos por isso e é engraçado quando os caras fecham nem perguntam nada para a gente vamos fechar pronto acabou não é interessante então assim na perspectiva da fusão da cultura com o turismo que a gente chama até de confusão a gente não sabe o que pode ser isso a gente não sabe o que pode ser isso porque há um ano atrás nós aprovamos a lei 22944 que institui o sistema estadual de cultura o plano estadual de cultura lei de incentiva cultura plano cultura viva e tudo mais juntando com o turismo eu não preciso aqui declinar números e viabilidades e etc porque eu acho que isso já está bastante dito a gente fica com muito receio de que não seja possível o turismo vem de uma atividade empresarial quando a cultura está muito longe disso artista é trabalhador artista às vezes se atreve até a fazer teatro como eu estou vendo o Kleber Junqueira ali como eu estou vendo Pedro Paulo Cava abrem teatros para receber o público para apresentar os nossos produtos artísticos só Deus sabe como que foram viabilizados então a gente fica pensando se isso será possível com um noivo com um noivo tão mais robusto vamos dizer assim claro tem seus problemas na área do turismo mas o noivo que estão querendo casar com a gente como diz muito bem disse o Roberto Luciano a gente não tem compatibilidade pelo menos visível a gente tem coisas afins muito afins dentro do sistema estadual de cultura a gente lutou muito para pensar em ações que possibilitassem a interface de várias áreas inclusive com o turismo que a gente reputa da maior importância para a circulação dos nossos produtos artísticos e culturais e aí nós que somos da cultura e eu estou aqui representando o sindicato dos artistas a gente fica pensando que mágica é essa existe registro profissional de mágico que querem fazer o que vai acontecer daqui para frente artista não tem o direito nem de pensar em escolher atividade profissional e viver tranquilo escolhendo atividade agora eu vou trabalhar e vou ser feliz ele não sabe nem se vai poder trabalhar ele não sabe nem se vai poder abrir a cortina então onde é que é que nós vamos ver a viabilidade disso pode enfraquecer realmente todas as ações que a gente já vem eu vou fazer 41 anos de carreira esse ano e a gente nunca viu a cultura realmente se desenvolver a gente nunca viu realmente a gente ter um um plano uma política clara de apoio à atividade artística profissional por exemplo a cultura é sempre utilizada a cultura é bom para ganhar voto porque o povo é legal tirar foto com o artista é bom dar voto dar credibilidade dar um monte de coisas então assim a atividade artística e a atividade cultural é sempre muito interessante não para nós porque a gente vive se esforçando para trabalhar a gente vive se matando para poder realizar os nossos projetos da mágica que eu estou falando é que assim eu ouvi alguém falar não sei quem mas eu achei bem interessante porque o prestidigitador o mágico a função dele é fazer a única função que o mágico tem é desviar a atenção do espectador para que ele faça a mágica dele e a gente está pensando que a gente está tendo a nossa atenção desviada para acontecer alguma coisa que está arrepiando os cabelos da gente aqui será que a gente vai conseguir trabalhar daqui para frente muito já nos foi tirado a lei que reconhece a profissão de artistas e técnicos já sofre ameaças de ser completamente revogada já estão cortando em pedaços antes a gente tinha que recolher 10% dos artistas estrangeiros e tudo mais hoje já entraram com liminar ninguém quer mais pagar nada então quer dizer não tem mais contribuição sindical e os artistas continuam procurando o sindicato para defender os seus direitos então quer dizer a gente fica pensando onde é que vai isso será que não vai empanar essas 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 ações esses procedimentos da área da cultura que já não tem muita muita claridade para o povo do interior por exemplo né o o o o Bernardo lembrou muito bem dos 17 fóruns técnicos que foram feitos para poder convalidar o texto do sistema estadual de cultura e agora a gente conseguirá com uma secretaria que não tem autonomia nenhuma né implementar essas ações descritas no plano estadual de cultura que inclusive está propondo um censo né para a gente fazer para a gente ter indicadores porque a coisa mais estranha do mundo eu fico vendo aqui o senhor leia sua carta é você possui indicadores claros né que permitem as políticas serem implantadas de uma forma mais assertiva a cultura dança toda hora e a gente não tem clareza de nada e a gente fica pensando como é que a gente vai continuar existindo né então como como artista e como né é agente de cultura também e que vive de cultura e que é atriz e que tem 40 anos que a gente está aqui estou vendo os colegas aqui que também tem muito mais tempo do que eu nessa área a gente só fica pedindo um pouco de cuidado porque a gente fica também preocupado com o início dessa ação né o início dessa ação foi o seguinte a gente foi na Secretaria Administrativa também e já estava tudo esquematizado para atuar como Secretaria de Cultura e Turismo né então quer dizer a gente fica pensando na perspectiva da Assembleia Legislativa do respeito às instituições também né então quer dizer nós artistas se não for possível se não tiver jeito se realmente houver a fusão ou a confusão da Secretaria de Cultura e Turismo que os nossos ganhos sejam preservados e por isso nós vamos lutar e não vai ser só aqui a gente vai fazer isso no Brasil inteiro e talvez a gente esteja um pouco meio atrasado nessas ações a gente fica só apagando incêndio como sempre e a gente não se une a gente não se une como categoria a gente não se une como pessoas que dão a vida por isso às vezes a gente faz uso político também de necessidades muito prementes necessidades humanas muito prementes a cultura é uma delas quando a gente pensa na perspectiva do trabalho de manter um teatro de manter se como artista vendendo ingresso e vivendo do que você escolheu eu não tenho muita coisa para dizer é só manifestar a nossa preocupação e dizer também que a gente está sempre à disposição que a gente está sempre lutando que a gente nunca deixou de mostrar a nossa atividade nunca deixou de estar na assembleia legislativa só que nós não podemos os representantes estarmos aqui sozinhos e hoje como dia internacional da dança eu estou vendo a Regina Amaral ali eu queria pedir uma salva de palmas para a dança o Tuca está ali também são pessoas da maior importância a gente fica às vezes parecendo que está julgando confete mas ninguém sabe o que é colocar um grupo galpão para frente um grupo de Minas Gerais quando nós começamos a gente tinha todo mundo a mesma idade eu tinha a mesma idade que eles e tudo mais era todo mundo um bando de jovenzinhos entusiasmados e que hoje em dia o pessoal é conhecido na Inglaterra eles são importantes no mundo inteiro não é só em Minas Gerais então como não apoiar essas pessoas como não mostrar essas pessoas a gente teve aqui a audiência da Rádio Inconfidência eu fiquei pasmada que coisa linda a manifestação das pessoas que coisa mais rica a gente colher esse depoimento saber do que está acontecendo e tomar decisões que não sejam técnicas puramente técnicas puramente econômicas estão aí os bancos com 130 bilhões de lucro pelo amor de Deus gente e a gente não tem um tostão a gente quer apenas ter uma secretaria de cultura e de turismo funcionando separadamente e com a sua autonomia muito obrigado muito obrigado Andalena e por falar em dança eu passo agora a fala ao Heitor Pinheiro representando o Fórum Mineiro da Dança Jean eu tenho que me retirar porque eu tenho atividade na Câmara agora seis e meia só deixar aqui minha solidariedade a não fusão nenhuma hipótese da manter a Secretaria de Cultura Secretaria de Turismo manter esse esse aparato legal que foi construído aqui pela Assembleia por vocês deputados e deputadas e a Cida estou muito bem representado aqui pela Cida vou ter que sair mas fica aqui meu apoio pela luta dos artistas das artistas setor de cultura os produtores não é não Cida então vou ter que embora deixar aqui um abraço que a arte e a cultura sejam garantidos aqui pela Assembleia que essa fusão essa fusão só trará confusão e diminuição de recursos tanto para o turismo quanto para a cultura um abraço desculpa a saída obrigado Godói esse companheiro que a gente sabe que é um militante de tantas outras causas mas um militante firme na causa da cultura obrigado Godói passo a fala agora a Heitor Pinheiro Olá boa tarde a todas e a todos bom já foi dito anteriormente que hoje é o dia internacional da dança e paradoxalmente ao invés de a gente estar comemorando a gente está lutando de novo e a gente vem discutindo muito isso essa questão de política pública dentro do fórum da dança de BH e a gente conversando entre nós e começamos a entender que acho que muito mais do que um projeto de fusão acho que é um projeto de extinção extinção ao direito de fazer cultura e extinção do direito de usufruir dessa cultura eu não vou me delongar muito quero ser rápido a nossa posição é essa a gente é contra eu vou só contar uma história porque a gente está passando acho que por esse mesmo caminho e eu não queria ver isso se repetindo de novo porque além da questão da evasão dos recursos financeiros existe uma questão que é a evasão dos recursos humanos eu falo assim do tanto de artista de longa data já estão indo embora procurando outros lugares para poder trabalhar e isso na dança vem se repetindo e cada vez mais consistência as pessoas estão indo embora então eu acho que esse projeto acho que ele vai alimentar cada vez mais esse lugar de não ter escolha tem que ir embora então só para encerrar isso é uma história que a gente ouve muito o Klaus Vianna todo mundo já ouviu pelo menos falar quem foi o Klaus Vianna o Klaus Vianna diante da dificuldade dele de poder levar à frente os projetos dele enquanto alguém que trabalhava no setor da dança ele foi embora para São Paulo e foi muito bem acolhido em São Paulo no dia que ele foi embora de Belo Horizonte acontece essa história dele que ele tirou o sapato colocou o sapato dentro de uma sacola de plástico e falou nessa cidade eu não quero levar nem o pó então assim eu fico com esse temor de que isso possa acontecer diante da aprovação desse projeto e ao mesmo tempo que existe de estar sendo paradoxal o dia que a gente podia estar comemorando o Dia Internacional da Dança a gente está lutando por um lado também faz repensar qual que é esse papel nosso de artista diante da sociedade e como que a gente vai dar continuidade a isso então deixo aqui em nome do Fórum da Dança que é uma instituição da sociedade civil que a nossa posição é essa a gente é contra acho que é só isso não tem mais viva a dança viva a dança viva a dança obrigado Heitor passa a fala agora Maquely Oliveira Soares boa tarde alô queria cumprimentar a mesa os deputados os colegas cumprimentar a plateia cumprimentar os telespectadores que estão acompanhando pela internet pela tv em todo o estado é importante a participação deles é um prazer estar aqui na casa do povo eu acho que aqui que são tomadas as decisões importantes que representam a vontade do povo aqui estão os antípodas aqui estão as disputas é aqui que a gente faz valer a democracia e queria dizer primeiro que eu acho uma pena o secretário não estar presente mais uma vez em mais uma audiência para discutir a questão da cultura não mandar nenhum representante eu soube inclusive que ele está doente desejo melhoras a ele mas eu acho lamentável o secretário mais uma vez não estar presente inclusive a secretaria está usando um dispositivo que eu queria dizer para ele que eu acredito que seja até inconstitucional porque no site da secretaria de cultura eles já anunciam como secretaria de cultura e turismo eles estão passando por cima da decisão da assembleia porque isso ainda não foi votado isso não está consumado então isso é ilegal eles estão cometendo uma ilegalidade esse é o primeiro ponto segundo ponto eu queria que ele estivesse aqui presente porque eu acho que aqui é o momento da gente convencer ele de que ele deve abandonar um dos dois cargos porque ele está acumulando o cargo de secretário de cultura e secretário de turismo ele tem sido anunciado como secretário de cultura e turismo mas ele está acumulando os dois ele é secretário de cultura e secretário de turismo e eu queria sugerir aqui para ele que ele escolhesse uma das duas porque na cultura institucionalmente a gente é muito conservador a gente acha que não dá para ele ficar com as duas eu acho que ele devia escolher ou ele fica com a cultura ou tudo isso a gente tem nada contra se ele quiser permanecer na cultura aí a gente vai receber ele espero que ele nos receba porque a gente tentou falar com ele durante esse tempo todo nós somos recebidos pelo coronel Guedes na sala do vice-governador lá na cidade administrativa e a gente não gosta de mentira a gente não gosta de relação aberta institucionalmente falando a gente não gosta de mentira quando a gente se encontrou com o coronel Guedes representando a secretaria de cultura ele nos garantiu um grupo de 15 artistas que a secretaria não seria extinta pelo contrário ela seria fortalecida e seria ampliada uma semana depois a gente recebeu uma notícia pela imprensa que a secretaria de cultura ia ser fundida com a educação demos uma grita porque a gente se sentiu traído porque a gente teve uma reunião lá dentro ele podia ter comunicado para a gente olha o que vai acontecer é uma fusão ele garantiu que a gente não perderia espaço e que a secretaria seria inclusive ele usou esse verbo empoderada seria ampliada com vários representantes a Regina estava lá vários representantes da cultura estavam lá então foi o nosso primeiro golpe depois disso ele não participou das outras audiências públicas a gente aguardava ele para um diálogo a importância de manutenção da secretaria da cultura como bem disse aqui os colegas é que a gente nesses últimos anos construiu um projeto de política pública para a cultura não é projeto de governo inclusive o plano estadual de cultura eu fiz parte do conselho estadual de cultura assim como a Madalena como vários outros colegas aqui ele foi construído pela sociedade civil em diálogo com o governo e não foi com o governo só não ele foi discutido e desenvolvido e trabalhado com dois governos dois governos antípodos inclusive a gente começou a construir o plano estadual de cultura no governo do PSDB e a gente aprovou ele no governo do PT então vocês imaginem como que a gente não teve que negociar para aprovar esse plano para aprovar o plano de cultura viva e para aprovar a nova lei de incentivo à cultura a nova lei de fomento à cultura então isso é um trabalho de articulação política é que o governo se recusa a fazer é articulação política articulação política você tem que conversar com o antípoda você tem que conversar com aquela pessoa que não é o seu inimigo ele só pensa diferente então você tem que chegar no acordo para atender o bem comum isso é o processo democrático eu entendo que isso é o processo democrático e a gente está entendendo que essa reforma administrativa ela não foi pactuada com a sociedade civil a gente não foi consultado eles anunciaram não conversaram não receberam a gente tentou não foi por falta de tentativa a gente tentou conversar com ele e a alegação é de sempre é de redução de gastos de despesas bom a gente já viu aqui pelos dados que na verdade a cultura e o turismo juntos não representam 0,5% do orçamento do Estado aí eu fico pensando que na verdade o discurso dele se a gente fosse rebater ele só pela questão simbólica da cultura a gente já teria argumento mas o fato é que hoje a cultura cada real investido na cultura volta pelo menos em dobro se eles estão falando em crise a gente tem uma solução para a crise investir em cultura investir em turismo é o melhor é a melhor forma de investimento é o investimento mais rápido não gera depredação de recursos naturais não esgota na verdade pelo contrário quanto mais você investe mais você gera recurso mais você gera produção cultural mais você gera direito autoral mais você gera circulação mais você gera emprego por onde circula eu queria dizer olha essa reforma vai extinguir quatro superintendências a superintendência de interiorização a superintendência de museus a superintendência de bibliotecas e a superintendência de artes visuais vai reduzir a superintendência de arquivo público vai tornar inviável a atividade e vai extinguir mais 18 diretorias que incluem vários programas importantes várias ações agora me surpreende um candidato que fez uma campanha voltada para atender o interior suprimir a superintendência de interiorização qual é a lógica disso me surpreende um candidato que fez a campanha voltada para atender as necessidades do interior abandonar mais de 400 bibliotecas que estão no interior do estado mais de 800 na verdade praticamente todas as cidades do interior tem uma biblioteca muitas vezes a única biblioteca da cidade é o único ponto de referência da cidade com essa política ele vai abandonar mais de 400 museus que vão ficar à míngua sujeitos a furto a depredação a degradação a incêndio como a gente viu no museu nacional são mais de 1.200 igrejas em Minas a maior parte delas tombada pelo patrimônio histórico essas igrejas vão estar abandonadas também então eu fico pensando qual que é a lógica desse governador que propõe essa proposta essa reforma administrativa que vai simplesmente abandonar o interior é a mesma lógica de extinguir o sinal da M é o único sinal única forma de comunicação do governo do estado com as 853 os 853 municípios do estado e não só os municípios sede mas as as vilas os povoados os distritos todos é o único sinal que chega você vai transformar isso em AM você vai cercear esse sinal você vai reduzir esse sinal para a região metropolitana de Belo Horizonte quando muito eu queria dizer que é lamentável isso porque essa atitude de fusão da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo é um movimento inverso que acontece muito nos interiores nas pequenas cidades as Secretarias de Cultura geralmente são Esporte, Cultura, Turismo, Lazer, Bem-Estar Social e Terceira Idade e Cidadania parece que a gente está se transformando em um estado provinciano aquelas atividades que naquelas pequenas Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer, Bem-Estar Social e Terceira Idade no interior fazem um evento por ano um grande evento gastam a grana toda da cultura e trazem um artista de fora essa que é a lógica da Secretaria de Cultura e eu tenho muito receio de que essa seja a lógica implementada por essa fusão eu queria dizer também que queria dizer isso para o governador os nossos museus que estão no interior são mais de 400 museus você entra neles não tem nada para vender mas eles valem muito mais do que todas as suas lojas que estão aí no interior o que tem para ser visto neles pela população não tem preço queria dizer também que o combustível que tem nas bibliotecas é muito mais valioso do que o combustível dos seus postos de gasolina também espalhados pelo interior do estado todo muito mais valioso e queria dizer por fim que o estado não é uma empresa se você quiser governar o estado você vai ter que vir para a assembleia para negociar vai ter que ter diálogo vai ter que dialogar com a gente com a classe vai ter que vir aqui e queria por fim aqui lembrar nós perdemos um grande amigo um grande músico um grande militante político Leri Faria Júnior está presente foi um grande batalhador pelo cultura viva pelos pontos de cultura grande músico grande ator também e não só Leri sempre que tem alguma discussão de cultura descem as entidades todas desce todo mundo porque o santo é forte independente da sua vertente religiosa estão todos presentes e estão todos juntos muito obrigado até a próxima valeu obrigado Maquele K belíssima fala sem lembrar que nos museus você pode ir dez vezes sem júri e aprende muito é verdade passa agora a fala a companheira Cida Falabella salve geral bom a homenagem já foi feita só queria reforçá-la o Leri foi um um companheiro um amigo de longa data e sempre sempre presente nas lutas culturais o Bernardo estava lembrando aqui da época da Apatedengue e todas as lutas pontos de cultura nós fomos companheiros no conselho da cidade e recentemente ele colaborou com a gente em uns laboratórios populares de lei para a retomada do cultura viva no âmbito municipal dizer também que saudar aqui os colegas Cristiano Silveira e doutor Jean Freire por estarem puxando essa audiência tão importante e os artistas todos nossos companheiros de luta que estão aqui muitos inclusive do interior do estado aqui eu estou falando em nome de mais três mulheres Bela Gonçalves Andréa de Jesus que é a nossa deputada estadual uma das poucas mulheres negras dessa casa que tem uma luta e que hoje está no encontro de congadeiros por isso ela não está aqui e Áurea Carolina que hoje faz parte da comissão de cultura em Brasília então para nós a cultura atravessa o mandato coletivo nosso e é uma luta fundamental e é nessa perspectiva que a gente está aqui hoje já foi muito dito e falas belíssimas aqui uma da que me marcou muito é de que cultura e liberdade andam juntas então sempre estão nos atacando toda vez que o neoliberalismo travestido ou não de fascismo que é o que a gente está vendo se instala eles querem acabar com a cultura e não é por uma questão orçamentária você bem disse aqui a questão da implicância com cabide de empregos ou vamos ver aí qual é a movimentação política em que partido as pessoas estão agora de uma hora para outra você ser de algum partido ou você ser de esquerda tem um alvo no meio da sua testa então é bom que a gente dê esse contorno bem nítido para entender que não é não é uma questão orçamentária é uma questão de falta de visão estratégica o Marquinhos já colocou aqui de ver o Estado como uma empresa e de não considerar o legislativo como parte da democracia é por isso que já tem plaquinha de seculte lá porque a reforma não passou ou passou gente eu não estou sabendo a reforma não passou e é possível barrar a reforma sim esse é papel de legislativo e de povo dentro da Câmara dentro da Assembleia Legislativa dentro da Câmara dos Deputados porque eles têm medo da gente tem povofobia são pessoas que não têm a menor condição de governar não têm histórico de construir democracia não têm histórico de participação na vida da sociedade então se eles não têm nós vamos ter que ensinar para eles como é que funciona e a área da cultura é muito boa nisso porque a gente já deu lição em muito governante porque mesmo com o Balido nós conseguimos reconstituir um Ministério da Cultura que agora foi extinto de novo e o processo sempre será esse o processo democrático e o processo das políticas públicas de cultura vai andar sempre junto quando a democracia existir e atacado quando a democracia estiver ameaçada já foi muito dito aqui isso não é fusão além de confusão é extinção só em números de superintendências fundamentais cai de 5 para 2 diretorias de 18 para 7 e como também já foi lembrado a superintendência que poderia fazer toda essa construção de um interior mineiro forte que pudesse dialogar sim com o turismo com a educação com o desenvolvimento social do Estado que a superintendência de interiorização de ação social vai ser extinta ela não é absorvida nem dentro das secretarias ou seja o que passa na cabeça dessas pessoas eu vou ter que chamar aqui o meu presidente Lula e falar nós estamos sendo governados por um bando de malucos gente não é possível uma coisa dessa Lula livre é um bando de malucos que não tem escuta que não tem diálogo e que são autoritários autoritários para caramba olha uma construção feita dentro dessa casa que construiu tão importante como o plano estadual de cultura o sistema de financiamento da cultura e sobretudo para nós que é muito caro a política cultural da cultura viva que fortalece os pontos de cultura que é a cultura periférica das bordas do Vale do Jequitinhonha que existe apesar do Estado mas que não pode prescindir do papel do Estado para continuar existindo agora eles estão querendo que essa casa faça o contrário aprove uma reforma e nós ouvimos aqui de um deputado gente vocês estão complicando muito eles apresentaram uma reforma aí e agora vocês têm que votar esse negócio de ficar fazendo emenda atrapalha demais bem-vindo à democracia amigo até mudar de nome nós estamos numa democracia e vai ter que conversar com a gente sim com os artistas com os fóruns com o fórum da dança do teatro com a população e com os deputados que sabem entendem a dimensão da cultura a dimensão cidadã simbólica e econômica porque você está falando de dinheiro se é só dinheiro que serve para essas pessoas também na cultura a gente faz sim desenvolvimento gera emprego e renda numa dimensão que não destrói não destrói o meio ambiente não faz lama igual a Vale faz lá em Brumadinho e destrói vidas então assim se a gente quiser pensar num outro modelo econômico sobretudo a gente precisa passar pela cultura não tem outra saída e é muito bom ter aqui os companheiros do turismo porque é um turismo responsável que não é um turismo que vai oferecer as mulheres brasileiras para os estrangeiros igual a gente viu recentemente um turismo responsável que vai mostrar a dimensão cultural a dimensão material e imaterial nossa dessa diversidade maravilhosa de Minas Gerais que é o que a gente tem de mais rico dos saberes dos sabores tem que estar de mão dada com a cultura para essa luta nós podemos ser parceiro nós vamos ser eternos namorados amantes mas nós não estamos querendo casar nesse momento sobretudo se o casamento significar a destruição dos nossos bens comuns então é isso parabéns e vamos em frente até a vitória se for casar em comunhão de bens a cultura vai perder mais ainda eu passo agora a fala ao companheiro Samer ator lá do Vale Jequichonha com você Samer boa tarde a todos boa tarde a todas muito bom o que o Maquel falou e a Cida sobre a questão da da extinção da superintendência de interiorização a gente fala que o estado de Minas Gerais é um país e o Vale Jequichonha é um estado pelo tamanho pela extensão do Vale Jequichonha e ele apesar de ter uma realidade bem comum tem essas diferenças se for pensar o alto Jequichonha o médio Jequichonha e o baixo Jequichonha e lá o que a gente tem de mais rico é a nossa cultura a cultura popular a congada as marujadas as bandas de Itacoara nossos artistas músicos tem uma potencialidade muito forte em termos de cultura e arte no Vale Jequichonha só que a gente esbarra na questão dessa ausência da política pública para poder pensar na profissionalização e na continuidade desses trabalhos a arte no Vale Jequichonha ela se dá pela necessidade e pelo complemento de renda como por exemplo a realidade que é das maiorias das artesãs por exemplo das ceramistas elas começam o seu trabalho na arte da cerâmica através de uma necessidade de um complemento de renda porque lá a maioria como é a realidade da maioria sempre tem que sair para estudar ou trabalhar fora nas capitais e tem os maridos a maioria dos maridos que vão para as usinas de cana de açúcar e as mulheres ficam para cuidar das famílias além de trabalhar dar conta da família elas viam na arte da cerâmica do barro uma forma de complementar essa renda e a partir disso elas vão entendendo esse lugar da arte que está dentro delas mas primeiro parte sempre da necessidade de falta de ausências ausências públicas na região e inclusive elas são chamadas de viúvas de marido vivo porque elas ficam o ano inteiro na safra e isso quando voltam e elas tendo sempre que dão conta de tudo sozinhas e isso acontece também com as realidades do trabalho por exemplo em teatro a maioria das pessoas que iniciam no teatro e que continuam sempre são através de projetos sociais eu até costumo falar que aqui na capital se a gente tem o direito de escolha e busca pelo simples privilégio de gostar da arte de curtir a arte lá geralmente é por supervivência porque é apenas nesse espaço que eles encontram várias crianças adolescentes que não tem outros espaços em suas cidades porque a arte geralmente é sempre colocada como o governo atual sempre marginalizada sempre querendo atacar e lá acaba sendo através de projetos sociais que vai tendo esse primeiro contato com a manifestação artística seja no teatro na música e aí isso é sempre é bom frisar isso para fortalecer esse pensamento de nesse momento que querem extinguir com a desculpa de junção querem extinguir o que a gente estava começando a discutir e o que eu acho que a gente deveria estar discutindo agora sobre descentralização no interior aí a gente vai ter que voltar do zero para poder pensar se de fato ainda vai ter o que já foi ganho com muita luta e aí eu fico pensando nisso nesse lugar de formação por exemplo agora está começando a pensar um curso de artes cênicas na UFVJM a gente participou recente já esteve presente para pensar um curso de formação artística nas artes cênicas lá na região ainda não existe você tem o curso de cursos técnicos mas ainda não tem o curso de formação no Vale do Cotinho então você tem vários músicos por exemplo cantores que tem várias composições tem trabalhos de várias composições mas não tem como conseguir uma verba alguma coisa para montar um CD para construir alguma coisa que possa fortalecer o trabalho desses artistas para divulgar dar visibilidade para os artistas do Vale do Cotinho nós temos por exemplo o festival que esse ano vai para a 36ª edição e há 3, 4 anos só está sendo possível acontecer através de recursos do gabinete do Cotinho que está aqui com a força com essa força porque senão também já era um importante encontro que a gente tem no Vale do Cotinho que poderia já estar mais existindo hoje enfim aí eu só queria falar um pouco rápido essa questão da importância da questão da realidade do Vale do Cotinho porque a Inês está ali o grupo Galpão às vezes várias outras pessoas de outros grupos aqui candongas outros grupos que eles conseguem manter a Cida que é da ZAB 18 consegue manter vários integrantes por vários anos consegue dar um processo de continuidade nos seus trabalhos e no Vale isso é praticamente impossível porque com 17 anos os adolescentes têm que sair para estudar têm que sair para trabalhar então você tem grupos muito importantes como o Icarus do Vale que já tem mais de 20 anos tem outros grupos com 30, 40 anos de grupo mas que estão sempre no lugar de formação porque sempre fica um membro só desse grupo recebendo as jovens e adolescentes através de projetos sociais para poder dar continuidade no grupo e acaba assim que por um lado é ótimo que você tenha esse lugar de inclusão mas por outro você não consegue dar continuidade a um processo de pesquisa do grupo de fortalecimento desse grupo porque você tem que sair para estudar para trabalhar para conseguir outras formas e aí também depois tem a dificuldade para voltar para tentar passar o que você adquiriu sua experiência dentro voltar para a cidade porque você não tem um projeto que você consegue manter nessas cidades então isso é outra coisa também extremamente importante da gente começar a pensar e só para fechar a minha questão porque a cultura e o turismo é uma das maiores potências que tem de possibilidade de renda no Vale de Cionha além da agricultura pode falar isso e além da agricultura familiar é a cultura e o turismo que a gente tem que pensar que é geração de renda de emprego entre outras coisas mas aí a gente fica tentando entender quais são os interesses que a gente sabe claro dessas galera mas eu não sei se ele também quer pensar em emprego em renda porque ele tem uma loja por exemplo lá na cidade que é do nosso governador que a loja é empréstimos com juros altíssimos então se você dá emprego e renda para essa galera eles não vão poder não vão querer pegar empréstimo então eu fico pensando para além de vários interesses quais são os interesses dessa galera então cultura e turismo além de tudo que a gente já conhece gera economia gera renda gera emprego então não vão deixar aqui essa desculpa de inclusão de juntar que na verdade eles querem extinguir é isso aí obrigado Samer passo a fala agora a Zeca Magrão vice-presidente do sindicato dos músicos e diretor do movimento Bares da Vida dos Bares da Vida boa tarde quer dizer boa noite bom os termos técnicos e os impactos já foram falados aqui eu acho que agora se eu for falar eu vou ser repetitivo a minha fala vem da seguinte eu sou maranhense eu fui nascido e criado em São Luís do Maranhão hoje eu me considero mineiro porque recebi o título de cidadão mineiro e agradeço aos mineiros que me receberam com muito carinho eu venho lá de São Luís eu fui nascido e criado dentro de escola de samba dentro de Bumba meu boi então eu venho lá da gema eu sei o que é cultura sobretudo cultura popular entendeu não vou falar de turismo porque realmente com toda humildade eu não entendo desse assunto então o que a gente percebe é que esse governador na linguagem dos músicos ele já chegou solando ele chegou solando impondo essa fusão sem nem sequer consultar as categorias não não consultou o sindicato não consultou a ordem dos músicos então ou seja eu cheguei aqui em Belo Horizonte eu vim direto para Ouro Preto então eu não tenho a menor vergonha de falar que foram dois choques foi um térmico e o outro cultural em Ouro Preto a gente vê aquelas igrejas lindas não que em São Luís não tenha mas o berço da cultura também está lá em Ouro Preto aquelas coisas lindas aquelas ladeiras então isso é cultura isso é cultura mineira então quando esse governador vem e querer fazer essa fusão é como alguém falou aqui é um casamento de duas partes que as duas partes não querem então eu acho que tem que ter sensibilidade sobretudo sensibilidade dos deputados eu acho que esses tem que saber que eles são mineiros muitos deputados como o Jean que eu conheço de longa data que vem também dessa cultura popular do Vale de Jequitiona então é importante essa sensibilidade porque se depender desse governador eu acho que ele nem sabe quem foi Dona Beja então como é que deve saber então eu acho é isso o meu recado fica para os deputados eu não vou me alongar porque eu acho que tinha que falar do que já foi mas assim sobretudo é o governo do desmanche é o governo que não procura as bases para conversar muito obrigado muito obrigado Zé Gamagrão agora vamos para a participação do público José Eugênio Zé tem três minutos e pode se posicionar também Elizabeth senhoras e senhores boa noite caros deputados pessoal da mesa há 35 anos no turismo já viramos dinossauro do turismo a cada a cala governador que é eleito uma mudança para acabar com o turismo e o turismo é o que vem trazendo rendas e divisas para Minas Gerais eu sou presidente do Sindetu vice-presidente da Federação Nacional de Turismo e diretor da Federação Nacional de Turismo 35 anos lutando para ter turismo de verdade em Minas Gerais e a cada governador que entra é uma paulada que a gente toma estamos com vocês na cultura também eu acho que cada um tem que defender a sua bandeira e cada um lutar para que a gente consiga manter as nossas secretarias que não dão prejuízo pelo contrário nós trazemos a divisa para Minas Gerais receitas e grandes empregos obrigado obrigada Elisabeth Ribeiro pode se posicionar Chico Peluso com licença mas eu tenho que abaixar porque senão eu não consigo falar é isso isso obrigada é um metro e meio só viu eu aqui hoje 66 anos de idade e tenho mais tempo de turismo que o Eugênio eu tenho 40 junto com o Roberto começamos a atuar no turismo dentro da Federação das Indústrias e unimos a classe do turismo esse é mérito meu e do Roberto porque as entidades não se falavam o turismo não se falava então nós temos esse mérito hoje eu cheguei aqui super nervosa irritada dando tapa na mesa tá porque os deputados só ouviram uma pessoa do turismo que foi o Roberto Fagundes ao puxão de orelha para vocês todos todos que falaram aqui já conversei com aquele outro que saiu tá não pode nós temos muitas entidades de turismo porque só um foi chamado não tem lógica isso e outra coisa que eu senti com vocês a cultura chegou que nervosa contra a gente peraí em momento em momento algum nós fomos contra a cultura o que foi passado para a gente tá então olha aqui ele falou uma coisa fantástica que foi o turismo caminhar junto com o turismo com a cultura os dois tem sinergia ele também falou a mesma coisa ela também falou a mesma coisa os três ele tirou a mesma parte da sinergia que existe entre cultura e turismo e mais ainda o que ele falou desculpa eu não guardei nomes de todo mundo mais ainda o que ele falou turismo e cultura faz muito pelo estado mas muito mesmo eu acho que é unir força que nós geramos muita coisa para o estado a cultura grita mais que o turismo tá eu acho que o turismo tem que trabalhar tanto que não dá tempo nem de gritar é uma loucura eu já fui atenção eu já fui rádio em confidência com um programa ao vivo e olha eu acho que nenhum mas nenhum ou deputado ou vereador o que for tem noção da abrangência da rádio em confidência AM eu tenho defendido nas minhas páginas tá certo que ela não pode ser extinta ela leva cultura para o interior aquele interior que a pessoa não tem o celular não o interior dele é tanto que não existe isso o único contato dele é AM e como a dona Dilma fez o decreto acabando com AM gente vão unir força e acabar com esse decreto AM é muito forte muito forte aquele peão que acorda para cuidar do gado ele só tem o radinho AM no ouvido dele eu recebia cartas do Brasil inteiro das Guianas de Portugal e Espanha então a abrangência é muito grande acho que é uma coisa que nós temos que brigar certo então eu cheguei aqui totalmente equivocada vendo uma cultura brigando com turismo que não tinha nada a ver durante a reunião percebi os setores estão unidos para o desenvolvimento de minas isso que nós não podemos esquecer nós não queremos desenvolver fulano beltrano dar cargo para fulano beltrano nós temos que trabalhar por um estado nosso que é sempre deixado para segundo plano verba vai para tudo quando é estado e nunca vem para cá tanto no cultura e no turismo nós tivemos uma pessoa que sempre não vou falar a idade não você vai brigar comigo que sempre atuou na área de turismo e eventos uma pessoa de uma cultura fantástica e de um conhecimento fantástico do turismo que foi até presidente da Melotur que é o Mário Verquema é aliado dos dois lados dos dois lados e eles lutam muito então hoje eu acho que independente dessa faixa enorme que está aqui eu acho que os dois setores deveriam pensar no seguinte somos cultura e turismo e não queremos interferência de fora acho que é por aí eu acho que é por aí em momento algum olha eu cheguei aqui para concluir por gentileza oi? para concluir? ok então eu vou concluir só com uma coisa puxar a orelha dos deputados chamem todo o setor de turismo vocês estão com uma visão só de uma pessoa isso não pode tá? o setor é unido e não pode uma pessoa só e ao deputado procure saber um pouquinho mais sobre os parques florestais de Minas Gerais são 20 é uma riqueza que estado nenhum tem viu? muito obrigado dona Elizabeth dá para a gente ver que esse casamento não tem como existir mesmo como ela disse que chegou irritada com o pessoal da cultura que tem que o pessoal do turismo não tem tempo para gritar que trabalha mas a turma da cultura trabalha muito também e eu acho que é realmente momento para a gente juntar a força juntar a força como a dona Dilma fez tanto pelo turismo desse país alavancou o turismo desse país e alavancou a cultura desse país naquele momento e o senhor Lula também fez isso vamos fazer o mesmo agora juntar a força para alavancar os dois que esses governos estão aí tirando direitos e destroçando os dois Chico Pelúcio e logo depois Celeste por gentileza pode posicionar boa tarde a todos primeiro agradecer essa oportunidade desse debate aqui eu acho que é fundamental para se chegar em algum lugar mais razoável mais inteligente mais sensato e a minha fala vai ser a primeira parte um povo bastante dirigido aos deputados e a segunda parte seria para todos os pensadores nós artistas todos nós que estamos nessa luta enfim da primeira parte é muito simples e objetiva em momento de crise eu acho que é um momento em que pede essencialmente sensibilidade inteligência eficiência e objetividade para remodelar o Estado o poder público o país que a gente sabe que é necessário de alguma forma mas é necessário fazer com todos esses com todos esses ingredientes ou seja a sensibilidade com a população a inteligência com que se vai fazer isso a eficiência disso e a objetividade se a gente está passando por uma crise econômica e aqui eu não vou defender a questão o valor simbólico da cultura nem vou defender aqui o valor a cidadania que a cultura traz a humanização que a cultura traz a importância da cultura para a relação nas grandes metrópoles na grande cidade a importância da cultura para a violência não quero falar sobre isso eu vou falar especialmente do valor da cultura nesse caso aqui do ponto de vista econômico maquete já falou até polêmica não sabe se é 0,2 0,4 0,5 que seja 0,5% do orçamento do estado a senhora já falou quer continuar falando por favor não então isso é irrelevante para dois setores que geram riqueza para o estado que é o turismo e a cultura que merecem pessoas que merecem duas secretarias específicas para pensar o turismo e a cultura como gerador de renda como gerador de emprego como gerador de riqueza como gerador de circulação de bens nesse estado é irracional é irracional extinguir ou fundir essas duas secretarias por causa de 0,5% do orçamento o dano que isso vai econômico vai ir de projetos de perspectivas e de planejamento e de execução de projetos que o estado poderia ter se elas continuassem cada uma pensando nos seus setores o que não impede integração assim como não impede a integração da educação com a cultura eu acho que o estado tem que pensar isso é irracional essa fusão diante do dano econômico que isso vai provocar no estado cidades históricas produção cultural de Vale de Quintiona que já foi falado isso tudo tem um valor no estado que eu não quero entrar nessa questão eu queria dizer isso aos deputados e queria dizer mais aos deputados democracia é uma coisa que se aprende fazendo a gente erra muito na prática democrática eu acho que está num momento da assembleia aqui dar uma aula a esse governo dar uma aula porque é incrível você chegar lá na secretaria já ver tudo com os decalques tudo secretaria de turismo e cultura site sabe é uma boa é um bom motivo vai fazer muito bem a economia a população ao estado vocês vetarem essa fusão até como um ato pedagógico a esse governo aprenda a ser democrático aprenda a conviver na democracia sabe isso eu acho que é um ato pedagógico sabe assim para essas pessoas que nunca praticaram democracia nunca tiveram no poder público não sabem o que é conviver numa democracia e com isso e para nós pensadores fazedores de cultura eu queria lembrar a gente precisa ser coerente nas análises eu queria lembrar os deputados nós temos um fato em Belo Horizonte que foi danoso para a cultura que foi a secretaria municipal a extinção da secretaria municipal de cultura alguns anos atrás que foi feito de uma maneira atropelada numa emenda parlamentar que eles chamam frankstein que atropelou os artistas não deu voz foi fascista a condução disso sabe assim goela abaixo e que causou quatro anos de inexistência da cultura no município até a fundação realmente se coisa isso ninguém fala cara meu amigo pessoal Arnaldo Godoy quando ele saiu eu falei Arnaldo gostaria muito que se a sua fala aqui tivesse sido na época da extinção da secretaria municipal de cultura que foi enfiada goela abaixo aos nós artistas ficou quatro anos numa fundação inoperante sabe-se lá com quem como presidente e que nós não falamos sobre isso assim como não falamos que os dois anos de Dilma o ministério foi a zero eu lembro da fala do nosso atual secretário municipal de cultura que ele argumentava com a Dilma um corte para um paciente que está na UTI eu lembro dessa fala exatamente qualquer corte de remédio para um paciente que está na UTI ele morre portanto acho que a senhora não devia cortar as verbas da cultura o ministério da cultura foi cortado praticamente a zero ficou amínguas não tinha o que se fazer e que de fato não se extinguiu o ministério mas acabou com o ministério por dois anos o ministério não fez absolutamente nada isso precisa ser lembrado e não era neoliberal era uma presidente e que herdou um ministério da cultura fenomenal do governo Lula os oito anos do Lula foi fenomenal para a cultura ela herdou isso e acabou com esse ministério da cultura foi acabando aos poucos primeiro usou como moeda de barganha política colocando a senhora Marta Suplicy lá dentro que levou a verba toda para São Paulo e depois tirou toda a verba na época que o Juca foi ministro portanto as análises elas precisam ser coerentes porque senão a gente não acredita nas análises a gente precisa ter bom senso e sensatez para fazer as análises como elas devem ser senão fica desequilibrada parabéns Chico a Celeste agora e pode se posicionar o Eustáquio parece gente só comunicar a vocês o seguinte essa audiência ela foi pedida pelo pessoal ligado à cultura e talvez esse é o fato que tem mais membros aqui mas só para eu tirar uma dúvida aqui quantas pessoas aqui ligadas ao turismo aqui presente ok excelente eu sou turismóloga acho que é a única aqui o Sérgio está aqui desculpa Sérgio te conheço há muito tempo eu sou formada em turismo desde 1980 sou das primeiras turmas do Brasil eu vou começar a dizer o seguinte que da minha profissão mesmo tem poucas pessoas que fizeram a formação aos poucos a nossa nosso conhecimento eu costumo brincar que quando você vai construir a sua casa você não contrata seu médico quando você vai precisa de um advogado você não vai no dentista mas no turismo todo mundo acha que entende inclusive o ministro que está para ser preso hoje ainda se Deus quiser eu vou dizer o seguinte está na hora de a gente fazer essas provocações porque a gente fica muito acomodado quem é da área eu sou uma pessoa que me formei numa faculdade cara de São Paulo paguei depois eu fiz tipo um FIES para continuar até formar tive que pagar um ano depois o que eu tinha pego de empréstimo então eu sou uma pessoa que eu tenho formação tenho quatro pós-graduações e sou formada em quatro cursos superiores Roberto eu conheço de muito tempo que você era do flat um dos primeiros flats de Minas Gerais era dele o primeiro então gente nós que somos do turismo e que somos conhecidos Sérgio Sérgio é da Bebetur a Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo ele foi um dos primeiros eu acho que a gente também se sente às vezes preterido no seu ouvido sabe Jean mas como eu tive eu falo que é privilégio porque um dia eu fui na Turminas conheci Tadeu Martins que era do Vale de Quitinhonha que me apresentou Paulinho Pedra Azul que é do Vale de Quitinhonha que eu fui empresária há 15 anos de Paulinho Pedra Azul e conheço toda essa galera aqui por causa disso e aí eu virei turismóloga que trabalha com eventos culturais e fui produtora em paralelo não deixei de ser turismóloga já fui do Hotel Sofitel da Bahia da Costa do Sao Ipe já fui diretora de uma agência de viagem aqui durante dois anos já fui muitas vezes o Fernando saiu daqui o Fernando que é da Master que é o maior maior dono de agência hoje aqui do estado o Fernando é a maior agência inclusive em Portugal também o Fernando é um grande amigo nós nascemos mesmo dia a gente é muito amigo e o Fernando sempre me convidou para os eventos como eu falo espanhol para fazer essa essa ponte quando ele captava eventos a Baster captava então eu me sinto muito confortável em estar no Fórum da Cultura também eu acho que é meu lugar também eu faço a fala do turismo inclusive lá dentro eu falo gente, peraí deixa eu falar para vocês como é que é turismo e eu quero deixar outra coisa que está me preocupando muito eu sou das pessoas que mais frequento essa casa eu venho muito em audiências públicas sou ambientalista e sou defensora dos indígenas e dos atingidos por barragem me preocupa muito Jean nós nos conhecemos pouco eu conheço muito é a Deise do Vale há muitos anos também me preocupa muito esse o que vocês estão chamando casamento de cultura e turismo eu não estou preocupada com ela não eu estou preocupada nesse momento aqui agora que eu acho que se o mate continuar com esse cheque mate ele está indo para o lado errado eu conheço o mate há muitos anos que é o secretário eu estou eu quero dizer para vocês o seguinte que que a gente tem que prestar muita atenção são os crimes da Vale que a Vale cometeu os trens que estão passando aqui dentro um com destino para o museu do Iotin que é muito eu estou muito preocupada no dia da audiência pública aqui da Piedade eu sou conterrânea do Endel conheci o padre Fernando que me chamou e falou olha eu juro que meu trem é para a Serra da Piedade eu falei mas esse trem que está passando aqui há dois anos já estou concluindo não sei se você quem não conhece está passando aqui um projeto de um trem com destino ao museu de Iotin esse trem está sendo negociado para ele existir se existiu da Piedade e se existiu um outro ora gente esse dinheiro é de crime então vamos prestar atenção a Vale está entrando aqui com força demais eu estou muito preocupada com esses casamentos de Ministério de Cidadania de Ministério de não sei o que com verbas desses crimes eu quero deixar isso registrado muito obrigado muito obrigado Celeste Gustavo Bartolosi doutor pela ordem antes a fala é rápida Celeste 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 o pessoal ligado ao turismo queria fazer um convite por conta da criação dessa comissão extraordinária aqui de turismo e gastronomia para vir participar das nossas reuniões ordinárias que acontecem todas as quintas-feiras às 16 horas a presença de pessoas ligadas ao setor ela é muito importante para nós temos projetos aí Roberto já participou de uma delas nós temos algumas audiências públicas ligadas ao turismo que já estão convocadas aí e contamos com a experiência de vocês para nos ajudar aqui obrigado obrigado pode se posicionar também Cláudia boa noite a todas a todos a gente está desde a gente que eu digo o fórum permanente de cultura conversando aqui na assembleia desde fevereiro janeiro mobilizando conversando com os deputados todos conversando bastante com a comissão de cultura da casa e eu queria saber bastante assim os membros da comissão de cultura eles foram convidados não foram? para essa assembleia? para essa reunião aqui? todos deputados porque eu achei estranho os membros da comissão de cultura que a gente tem dialogado também não estarem aqui à exceção do Mauro Tramonte eu queria registrar que seria importante esses deputados estarem aqui inclusive para se posicionarem por outro lado também é importante a gente falar algumas coisas objetivas desse processo de desmonte da cultura a secretaria de cultura não dá conta de realizar o trabalho dela com a estrutura que tem não consegue pagar um fundo municipal sei lá deve estar de fundo estadual deve estar de 2018 2017 que tem gente que não recebe políticas do interior cultura viva ficamos aí anos alguns anos passar curtos aqui agora que não tivemos edital de lei então quer dizer a estrutura que existia até ano passado que existe até hoje deveria existir até hoje não dá conta do trabalho dela nós somos mais de 800 municípios gente o que são seis superintendências para dar conta de mais de 800 municípios e da cultura mineira não tem gente a estrutura é pequena é parca em termos de pessoal é pouco e o trabalho é imenso agora com a proposta que vem agora para a diminuição da estrutura da secretaria de cultura o que vai acontecer com a cultura do estado o impacto é a destruição em termos de cultura é muito grande cultura é o jeito da gente andar de comer de tratar um ao outro em termos artísticos sim um segundo só em termos de ação cultural propriamente dita o estado vai se perder imensamente outra coisa que eu queria só pontuar uma coisa rápida é que o fórum de cultura tem uma representação muito importante dentro dele tem tanto o pessoal da área dos músicos da ordem dos músicos tem pessoal do palácio das artes tem teatro sindicatos da área do teatro gastronomia moda e por aí vai então assim muitas áreas ligadas a culturas conversando dentro de um fórum e que se posicionou para vir aqui conversar obrigada 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 cláudia pode se posicionar a cesárea Alice boa noite já cumprimentando a mesa e os colegas aqui da plateia uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui é que eu fiquei eu sou do fórum permanente de cultura e uma das minhas tarefas do fórum é fazer a mobilização a interiorização e com a minha experiência profissional que eu tenho eu trabalhei muito com isso a interiorização e viajando o estado de Minas Gerais e quando eu comecei a mobilizar o pessoal para vir aqui na audiência pública é muito é muito claro deputados sobre a questão do trabalho que a gente fez na gestão passada do plano estadual de cultura onde a gente conversou com todas as regiões do estado e isso foi muito importante tanto para a gente poder fazer o plano mas também para mostrar a importância do interior do estado se organizar com o seu sistema municipal de cultura porque aí ficou muito claro para eles o que que era o sistema estadual de cultura o sistema nacional de cultura todos os seus como que seria importante a organização para eles poderem estar trabalhando com a cultura local então quando eu mobilizei quando eu telefonei conversei passei e-mail passei o whatsapp para todos eles todos eles falando que estavam de acordo e queriam que os deputados da casa entendessem que essa fusão não poderia acontecer porque eles lá no interior trabalhando com o seu sistema municipal de cultura se isso acontece no estado todo o trabalho que eles estão fazendo entre eles estaria por água abaixo então eu queria deixar claro aqui para os senhores que a nossa luta a interiorização essa superintendência de interiorização que existe dentro da secretaria e que nesse projeto ela está extinta ela tem esse papel de poder fortalecer o estado o interior do estado de poder estar junto com o interior as políticas e os programas as políticas públicas e os programas da secretaria entendeu? e também trabalhar toda a questão da institucionalização da cultura também do sistema municipal dentro do interior então a fusão ela vai atrapalhar não vai ajudar com que essa continuidade esse trabalho esse investimento que essa casa fez que a gente participou como várias pessoas que estão aqui participaram da construção do plano e a alegria que foi da participação do interior nessa construção do plano estadual porque ali eles viram que eles tinham voz que eles tinham opinião e que o tanto que isso ia ser importante lá também na região deles de estar fazendo esse encontro essa conversa com a região deles com a cidade deles então nós trago aqui essa mensagem que a interiorização ela tem esses papéis todos essa importância e vai estar desenvolvendo o interior do estado muito obrigado muito obrigado Cláudia Cesária e pode posicionar Renato Renato Mila vai para o governo qual que é o seu nome? o Sérgio está aqui interpelando para perguntar aqui se essa reunião o extrato dela vai para o governo vai para o governo acho que não teria sentido se não fosse mas não posso responder por vocês eu quero dizer primeiro que sou inteiramente contra a fusão das secretarias por experiência própria de muitos anos de trabalho na área e além disso retomar a fala do Bernardo para dizer para dizer que essa casa é a casa do legislativo e portanto a defesa da lei da legislação é o mais importante no meu modo de ver e pensar o legislativo e nós estamos aí falando do artigo 216 que o Bernardo muito bem colocou didaticamente historicamente dessa construção que foi coletiva muito representativa do Brasil inteiro que começou com as conferências de cultura e o extrato dessas conferências que veio culminar com o sistema nacional de cultura com o plano nacional de cultura e nós somos aí no caso nós já somos signatários desse acordo que é do plano nacional de cultura e por isso essa casa se empenhou muito para que a gente aprovasse as leis que já foram ditas aqui e repetidamente já foram colocadas mas eu quero reiterar porque nós temos dentro do plano estadual de cultura as ações do plano essas ações elas prevêem foram construídas o anexo do plano estadual de cultura essas ações são mais de 100 ações 123 ações essas ações elas foram pensadas coletivamente conjuntamente com todo o interior de Minas como também já foi dito aqui só que elas têm um prazo para ser cumpridas para serem cumpridas a primeira revisão do plano está prevista para 2020 que é o ano que vem essas ações portanto do primeiro ano de vigência do plano elas já deveriam ter sido cumpridas e ainda não foram isso vai acarretar para o próprio governo uma é uma não cumprimento de um acordo com o legislativo né porque foi o legislativo que aprovou essas leis aqui né a lei do plano a lei do sistema e portanto quando essas ações não foram não forem cumpridas e a maioria delas a grande maioria é para o interior né compreende ações que envolvem o interior de Minas elas vão ser cobradas né elas vão ser cobradas e aí eu quero ver como é que o governo vai responder a isso e isso de dois em dois anos até 2020 eu não sei se aí já me disseram que sim o ministério público tem o dever de cobrar do legislativo e do executivo a execução dessas ações então portanto eu quero assim reiterar né que isso faz parte da constituição nacional né federal para concluir e tal e lembrar isso também né que essa casa aprovou e que portanto tem que cumprir né obrigado cesária Renato e pode posicionar Helena Flávia boa noite sou Renato Milani sou ator bem primeiro foi bom o Chico Pelúcio ter lembrado sobre a extinção da Secretaria Municipal de Cultura porque isso gerou realmente um grande impacto para todos nós e foi realmente um atropelo em todos nós artistas que lutamos pela permanência da Secretaria Municipal de Cultura foi bom também a gente lembrar que na verdade a cultura de um modo geral ela nunca teve um respaldo econômico nunca teve uma injeção verdadeiramente econômica no Brasil não é só no governo em todos os governos nós sofremos com essa falta de recurso em todos os governos o que me preocupa nesse momento embora a gente tenha lutado sempre para que a gente tivesse verba porque essa luta é antiga que a gente está batalhando vamos combinar né gente a verdade é essa a gente nunca teve apoio de governo nenhum para a gente poder fazer o nosso trabalho na área de cultura a gente sempre recebeu foi migalha a vida inteira e a gente está sempre batalhando para isso o que me preocupa nesse momento são duas coisas primeiro o viés ideológico que há por trás disso porque na verdade esse desmanche da cultura e também do turismo é um jogo de empurra e empurra que vai vir daqui para frente para não assumir as responsabilidades com preservação do patrimônio histórico com preservação também do patrimônio imaterial eu penso vai ser muito fácil daqui para frente depois desses problemas todos que tivemos com as barragens e que vão continuar essas barragens vão continuar e de repente o que vai acontecer a gente empurra para o lado não isso é um problema é um problema do turismo porque o turismo que é responsável pelo patrimônio de ouro preto por exemplo ou de congonhas que está aí a beira de uma barragem cair em cima aí o turismo pega e fala assim não essa responsabilidade é da cultura porque o patrimônio é cultural isso me preocupa muito e eu acho que na verdade por trás disso tudo sabe visando somente o aspecto capitalista da história da questão é que nos tira a identidade que nós temos cultural nos tira a possibilidade de lutar por aquilo que é extremamente importante as vidas são extremamente importantes imensurável a importância das vidas que se perdem a todo momento mas também o nosso patrimônio material é um centenário de tudo que a gente luta a vida inteira da construção que a gente faz dia a dia nós artistas bailarinos circenses da literatura da poesia esse é um problema que eu acho que vem a partir inclusive do golpe que a gente sofreu também e aí eu quero falar para os deputados quero falar diretamente para vocês eu como cidadão eu às vezes eu não acredito muito que as coisas vão andar sabe por quê porque a gente tem prova disso no governo federal a gente tem prova a gente tem prova disso no governo estadual o que vai mudar de verdade em que ponto vocês vocês do legislativo se comprometem conosco para que a gente vai garantir aquilo que nós todos queremos a manutenção da secretaria mesmo com todas as deficiências mesmo com todos os problemas mesmo com a falta de recursos mesmo com as bibliotecas museus tudo aí pegando fogo porque a verdade é essa o museu nacional pegou fogo não é Paris a gente não é Paris então eu quero saber se eu posso como cidadão artista acreditar no legislativo que vai ter realmente um empenho para fazer aquilo que nós queremos garantir a nossa cidadania a partir da nossa secretaria de cultura e o turismo idem obrigado muito obrigado Renato Helena Flávia e pode posicionar Ângelo Márcio tem a jeito aqui para mim alguém falou em um metro e meio um metro cinquenta e sete sessenta e um anos de sabedoria pela arte educação cultura e meio ambiente sou a professora Helena aquela famosa sabe gente professora Helena sou eu há dez anos na luta pela serra do Gandarela águas e serras de Minas Gerais estou aqui na cultura atualmente aposentada do Arena da Cultura fui dez anos professora nas comunidades dos centros culturais de Belo Horizonte dentro do patrimônio cultural na temática fios linhas e agulhas que eu vou falar daqui a pouquinho das bordadeiras de Minas Gerais e dentro e sou também ambientalista ativista então ativista na cultura no social e no meio ambiente nas águas Minas das águas gerais adorei aqui coisas que eu ouvi de todos maravilhosos porque a gente é o maior patrimônio cultural e ambiental do Brasil a riqueza a biodiversidade de Minas Gerais que vem de suas montanhas serras que são serras tecnicamente falando serras e águas e cultura não existe foi você que falou é o estado gente do maior patrimônio cultural de história de vida de identidade de memória desde lá olha a colonização a corrida do ouro os nossos minerais que hoje indicam cifrão e eu tenho muitas respostas para as coisas que foram colocadas aqui nesses dez anos de luta pela água onde que mostra a maior insanidade que nós estamos vivendo no país em Minas Gerais que se a gente precisa lutar por causa da água quer dizer que nós enquanto seres humanos estamos loucos porque na região de Minas Gerais a mineração está comprometendo a nossa existência com a segurança hídrica com 420 barragens de rejeitos de mineração que podem ruir a qualquer momento porque não existe segurança de barragens é apenas momentos de datas diferenciadas e colocar nossa questão patrimonial cultural e turística na mão da Vale a Vale é que manda no país a Vale é que manda no governo federal no governo estadual e é a Vale que está direcionando aqui nosso governo de Minas Gerais mesmo depois do maior crime humano e trabalhista de Brumadinho sem contar o crime de Mariana que já caiu fora não é considerado crime está todo mundo já ileso a Vale está tentando a mesma coisa aqui com Brumadinho não vai dar um tostão gente está tentando a mesma coisa de Mariana ressarcir as pessoas é por favor que pena que você vai sair porque está tudo interligado e assim eu fico triste ainda bem que tem ali uma televisão para ouvir a gente é dessa riqueza nesses anos de trabalho eu rodo pelo patrimônio cultural em várias cidades e povoados de Minas Gerais é uma grande riqueza nossa as mãos das mulheres bordadeiras fios agulhas contando nossa história e trazendo riquezas para o artesanato as artesanias e as artes patrimoniais aqui foi um trabalho realizado na Copasa bom que retrata um pouquinho aqui da diversidade da nossa cultura que é a matéria-prima para o turismo e a gente sabe pelo PIB de Minas Gerais que a maior renda do Estado são os serviços são os serviços e quem traz isso é a vocação de Minas é o turismo pela cultura que é a maior cultura diversidade riqueza e nós temos artistas e entidades personagens em todas as áreas de Minas Gerais mortos e vivos nossa cultura é riquíssima então o que nós temos que fazer estamos aí eu sugiro encaminhamento um manifesto de todo mundo presente todos os órgãos porque a gente sabe que já é tudo comprado e feito aquele último que falou antes de mim ele está certíssimo posso confiar aqui a gente sabe que 70% dos políticos são patrocinados por empresas de mineração e siderurgia e podemos contar é só resistência gente então eu enquanto a ambientalista professora da cultura faço parte aí do ativismo quero assinar porque é só a gente população é só a gente unido turismo cultura para saber se nós ainda existiremos gente enquanto existimos porque a próxima que ruim em cima do rio das velhas nós não teremos água para 3 milhões de habitantes nós temos porque nós temos que tirar primeiro é vale de minas gerais porque ela que não deixa crescer turismo é da ele falou vários circuitos é tudo é vale que manda gente para ela não interessa turismo porque ela quer as montanhas e tira as águas e detona ela sequestra as economias então é isso a vale é a nossa principal inimiga nós temos que nos unir porque o peixe é grande não é então é isso muito obrigada Ângelo deputado deputado e pode se posicionar Jorge deputado só uma questão rápida de ordem eu tenho que sair e eu deixo a mesa representada pelos dois companheiros aqui da cultura tenho que buscar meu filho na escola mas só essa fala reforçando a fala da da professora na verdade a cultura tem vários amantes a gente tem relação com o meio ambiente tem relação com o turismo tem relação até com a fazenda se a gente se casa com um a gente fica mal com os outros a gente tem que continuar amando todos e se relacionando com todos muito obrigado até a próxima valeu Ângelo boa noite a todos boa noite a todas boa noite aos deputados Jean Freire deputado Kleber deputado Cristiano parabéns aos deputados que permaneceram aqui no local que o que a gente mais vê em audiências públicas e reuniões eu sou vereador da cidade de Resende Costa estou no segundo mandato o que a gente mais vê em reuniões são as autoridades que fazem abertura e quando há o debate da população as autoridades não estão presentes e não houve eu também lamento a não participação da Secretaria de Cultura nem de Turismo que é importante esse debate eu vou falar breve parabéns a todos que se manifestaram aqui antes de mim todos da mesa todos da população das entidades eu concordo muito com a fala que foi dita que a gente está no momento de cerceamento de liberdade quando se põe a cultura como foi o caso da extinção do Ministério da Cultura se põe a classe artística para estar debatendo esse tipo de coisa é uma forma muito clara de desvio de atenção porque a gente sabe que a classe artística eu sou músico eu estou formando pela Universidade Federal do São João Del Rey sou professor de violão a gente sabe que a classe artística ela tem uma persuasão muito grande no meio social e ela tem um entendimento muito grande de várias questões e elas promovem o avanço de várias ideologias de vários entendimentos quando você coloca o mundo artístico debatendo se vai haver extinção ou não se vai haver fusão ou não que a gente sabe claramente que fusão e extinção é diminuição de participação é diminuição de participação da população é uma forma de desviar o debate como foi bem falado ali pelo eu esqueci o nome dele falou na questão das liberdades quer dizer é uma forma de desviar o debate pelo que é mais importante como por exemplo o que a senhora acabou de falar aqui que é uma das falas que eu gostaria de falar também o problema mais sério que nós vivemos hoje não é essa questão de fusão de secretaria é uma questão ambiental é um patrimônio que não é renovável que é o minério que é nosso não é renovável vai ter um fim estão mandando o patrimônio para o exterior a preço de banana a Vale como foi falado ela tem uma empresa na Suíça há uma falcatrua que a Vale tem feito a Vale vende o minério barato para essa empresa da Suíça que é dela e na Suíça como é um paraíso fiscal ela revende a preço de mercado ou seja ela está onerando o Estado em recolhimento de ICMS e ela está onerando os municípios quer dizer nós perdemos dinheiro enquanto isso a gente fica no debate com essas várias questões nacionais sobre educação as palavras da Mares quer dizer são coisas que querem desviar a atenção para o que está sendo feito que a gente sabe hoje que o governo brasileiro está entregue aos banqueiros o governo brasileiro não está nas mãos do Bolsonaro não está nas mãos da Mares está na mão dos banqueiros eles são os fantostes que jogam os assuntos para nós ficámos debatendo enquanto eles estão realmente fazendo o que eles querem fazer quer dizer que é jogar o dinheiro no mercado de capitais e tirar o dinheiro que é nosso eu gostaria de terminar com essa fala eu acho que os ajustes devem acontecer mas eles devem ser planejados e debatidos por exemplo se há se fazer um ajuste na saúde por exemplo reduzir o número de internações há uma pesquisa importante no estado de Minas que diz o seguinte atua na saúde básica você reduz a internação quer dizer debata com a sociedade essas questões e quem tem medo de debater é porque não quer ouvir opinião contrária ele quer impor o que ele quer e quando a pessoa quer impor o que ela quer ela pensa só nela ela pensa só no bolso dela só na família dela como nós vimos o país aí na época do golpe parlamentar quer dizer só a minha família interessa não interessa a família dos outros muito obrigado obrigado Ângelo Lídia Mello Boa noite vou tentar ser breve também pelo avançar da hora meu nome é Jorge eu também faço parte do Fórum Permanente de Cultura de Minas Gerais mas eu senti vontade ainda de falar apesar de que já está tarde porque a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que significa essa fusão da Secretaria de Cultura e Turismo ano passado se repercutiu muito nas redes sociais eu acho que foi retificado o plano de governo do governador Zema quando ainda era candidato e ele tinha um simples parágrafo uma frase que dizia o que ele ia fazer sobre a cultura que era acabar com qualquer tipo de projeto de fomento de incentivo porque ele achava que aquilo feria os preceitos liberais do livre mercado bom quem todo macho também não é novidade para ninguém que ele não fazia a menor ideia de que ele ia ganhar acabou ganhando e resolveu retificar entre o primeiro e foi para o segundo turno retificar e acabou mudando um pouco mas a essência do pensamento é muito difícil a gente acreditar que a essência do pensamento não era isso porque foi isso que foi escrito desde o início é isso que ele defende em vários e vários vídeos e falas de que o Estado deve deixar de investir em certas áreas e investir especialmente talvez em acho que geralmente ele fala saúde, educação e segurança pública então ele já repetiu mil vezes que não quer investir em cultura é muito eu sei que no momento atual a gente está discutindo a questão da reforma administrativa e por isso o foco da audiência é a fusão mas o foco da fusão não é administrativo é simplesmente para destruir para acabar com a cultura para acabar com o fomento ninguém vai me convencer e nem ele mesmo que eu nunca vi dar uma outra declaração vai convencer de algo que ele não está convencido de que é fomentar a cultura da importância da cultura das políticas públicas eu acho que isso eu ouvi falas aqui muito esquisitas eu acho que é uma diferença de quem não sabe o que foram outros governos especialmente no governo federal a primeira coisa nem sei como acabou o Ministério da Cultura não sei qual que é o trâmite aqui já foi acabada a força eu também estive lá na secretaria tem até slogan tem um slogan chamado assim juntos somos mais fortes que pouco criativo inclusive está lá pregado na placa a gente entra na secretaria de cultura e tem um mural escrito assim veja os uma espécie de homenagem aos ex-secretários de turismo que eu não tenho problema nenhum acho que todos tem que ser homenageados eu só achei esquisito ser na secretaria de cultura eles não tiveram tempo ou talvez só façam isso depois da votação de trocar enfim é só colocar muito essa questão do projeto do projeto que já foi outro projeto do governo federal um outro projeto talvez aqui em Belo Horizonte outro projeto e o projeto que está sendo colocado esse arranjo de colocar cultura e turismo é um simplesmente um arranjozinho um jeitinho porque foi mudando de ideia foi falando para poder acho que talvez dizem muito que por sensibilidade do vice-governador talvez não sei não conheço ele pessoalmente mas já foi secretário de cultura por um rearranjo para um objetivo maior que é acabar que é acabar então assim para terminar nossa luta do Fórum Permanente de Cultura também é de derrotar amanhã o governo nesse projeto administrativo na área da cultura mas derrotá-lo todas as outras vezes que quiser acabar com a cultura que quiser acabar com o fomento que quiser questionar e derrotar deputado também que vier com essa historinha de PL 500 para acabar com o sistema estadual de cultura nós vamos derrotar e vamos fazer audiência que vamos ver quantas vezes for preciso porque nosso projeto é outro e nós vamos defender ele até o final Lídia Boa tarde a todos meu nome é Lídia Mello eu sou do setor do audiovisual atualmente inclusive trabalho no município mas eu acho que os recursos do estado são importantes para toda a categoria para ser rápida eu fiz aqui alguns tópicos que eu vou ler eu gostaria então de destacar aqui a importância de manter a secretaria de cultura e recursos específicos para o setor manter a secretaria do audiovisual para a continuidade das políticas públicas de fomento do estado para a implementação e destinação de recursos da lei do audiovisual importante e árdua conquista da categoria aliás foi uma conquista que a gente teve junto aqui com o apoio da comissão de cultura dessa casa no fim de 2018 que ainda precisa ser implementada gostaria de destacar também a importância da secretaria de cultura para a continuidade do desenvolvimento e aprimoramento da cadeia produtiva do audiovisual cadeia que aliás é longa partindo desde o roteiro até chegar à distribuição aí engloba vários setores produção direção distribuição exibição direção de fotografia é uma cadeia bastante longa que gera muitos empregos locais e que movimenta milhões de reais a gente sabe bem disso a questão também de defender o fomento estadual de lembrar que o fomento estadual ao audiovisual possibilitou vários cineastas mineiros levaram seus filmes para outros estados e países hoje nós temos vários cineastas aqui de Minas que estão sendo representados em Sundance em Berlim nos festivais de cinemas mais importantes da Europa em Cannes em Berlim em Nova York e isso também possibilitou a eles abrir o caminho para que eles conseguissem fazer filmes com coprodução conseguir retornos de outros países a partir dos filmes que eles fizeram aqui levaram para fora enfim eu venho aqui defender tais questões num momento que é tão difícil para o Brasil em que a cultura está massacrada a nível federal com os recursos reduzidos o Ministério da Cultura amíngua todas as políticas de fomento à cultura destruídas então assim é mais do que urgente necessário que se mantenha a Secretaria de Cultura e os recursos para o audiovisual não somente para a cultura toda mas estou aqui para defender mais o audiovisual claro que sou dessa área então é isso enfim eu gostaria de manifestar que eu sou contra a junção das Secretarias da Cultura e do Turismo assim como a cadeia do audiovisual o setor audiovisual eu faço parte da Associação dos Trabalhadores Independentes de Cinema aqui de BH assim como do Fórum de Cultura que já foi mencionado aqui sou também da academia já trabalhei como professora atualmente avalio projetos audiovisuais da Secretaria Municipal de Cultura enfim atuo em várias áreas do audiovisual e dialogo com várias pessoas da categoria então estou aqui dizendo que o setor audiovisual é contra a junção da Secretaria de Cultura e do Turismo muito obrigada obrigado Vilma Oliveira boa noite a todos especial aí quem chamou essa audiência pública muito importante para todos nós reza a lenda que quando era MEC que era Ministério da Educação e Cultura o orçamento era 25% para a cultura e para a educação com essa separação reza a lenda que a cultura tinha 5% e a educação tinha 20% essas separações qual o impacto que causa sempre é negativo para o lado da cultura quer dizer hoje nacionalmente não existe uma Secretaria de Cultura e no Estado a gente tem menos do que 0,5% gente o doutor Jean que já estudou em escola agrícola sabe que a gente não tira gordura de osso não sei tutando mas a gordura mesmo você não tira de osso se o governo quer se o governo do Estado está querendo na verdade é reduzir custos é cobrir rombo que o Estado tem você não tira gordura de osso você tem que investir no setor da cultura e no setor do turismo para que esse setor acabe gerando cada vez mais impostos a Flip no Rio de Janeiro diz que houve investimento de 3 milhões e gerou de impostos 8 milhões de reais na Flip no Rio de Janeiro nós fizemos agora três feiras no Jequitionha fizemos três feiras de artesanato em Turmalina em Perdão em Almenara Araçuaí e fizemos uma feira em Bocaiuva todos os hotéis lotados todos os restaurantes da cidade todo mundo alimentando tomando cerveja gastando naquele lugar uma feira feiras que geraram assim recursos infindáveis gente todo mundo que estuda políticas públicas sabem que se você quer que o setor cresça que o setor aumente você precisa investir e não retirar recursos não faz sentido essa junção qual é o impacto que você vai ter na junção dessas duas secretarias o impacto é claro o impacto é menos desenvolvimento local para quem defende o desenvolvimento local é menos desenvolvimento local você vai ter com clareza menos recursos circulando no Estado então esse é o discurso que fica eu acho que não dá para a gente simplesmente fazer um discurso para fora e sem discutir a coisa a fundo quer dizer no fundo mesmo o que é que causa esse rombo no Estado de Minas Gerais se causa esse rombo o governo tinha que vir com clareza e falar assim olha o rombo é aqui é aqui que nós precisamos melhorar é aqui que nós precisamos retirar recursos e não fazer como se pretende fazer com essas duas secretarias no governo passado no governo passado nós de fato tivemos coisas Chico que a gente poderia ter feito melhor não fizemos mas deixa um legado que é fundamental que é justamente a legalização dessas políticas públicas é por isso que agora nós estamos tendo deputado aqui na Assembleia querendo cancelar o sistema estadual de cultura porque é um sistema que consolidado no governo passado nós temos é que cada vez mais brigar para que esse sistema não se desmanche para que esse sistema continue cada vez mais pungente e cada vez mais indo para a frente esse é o que a gente deixa aqui de recado Obrigado, Vilmar passo a palavra ao companheiro Mauro depois o companheiro Muniz pode se posicionar apenas três ou quatro pequenas reflexões que me parecem importantes primeiro de que eu acho que essa reunião atendeu plenamente os seus objetivos pela representatividade pelo que ouvimos pelos temas tratados pelo aprofundamento de toda a complexidade inclusive dessa questão segundo se o objetivo é economizar economizar o pobre com esse farrapado menos de 5% do orçamento esse não é o argumento 0,5% esse não é o argumento não é isso? segundo o Macaulio deixou muito claro aqui que na verdade está superando um desmonte sobretudo da Secretaria da Cultura que teve uma evolução muito grande nos últimos anos que tem vários compromissos com o interior com vários programas compromisso inclusive de natureza legal de organizacional e que no entanto pelo que vimos aqui é um desmonte sim o que agrava mais toda essa questão e que não está muito claro não está muito defendido ainda é importante ainda salientar num terceiro raciocínio que cultura e turismo fazem parte de uma mesma cadeia de produtos e serviços na verdade o turismo inclusive é uma moderna resposta socioeconômica a cultura como provedor de públicos eles se encontram em vários momentos dessa cadeia mas também tem incompatibilidades há incompatibilidades de várias naturezas aqui não houve esse aprofundamento o turismo é uma atividade exercida por empresas tem organização e tem atitude gerencial diferentes da cultura não é? e até incompatibilidades em certos sentidos o turismo é uma atividade empresarial que visa o lucro e como tal tem uma organização gerencial como eu disse e tem atuação que às vezes é incompatível com certos segmentos da área cultural nós sabemos disso não é isso? mas isso não quer dizer que não possam se encontrar de maneira planejada em várias atividades e que devem ser aprimoradas em Minas Gerais porque até agora não foram eu lembro muito do nosso Jorge Nobre que falava que nunca houve na verdade em Minas Gerais uma mercadoria turística que passasse pelos segmentos culturais que são complementares e integram a mesma cadeia econômica de serviços isso é muito importante viu nessa coisa bom e eu então para encerrar faço a seguinte pergunta e a consequência dessa reunião que foi muito importante rica nos seus conteúdos que indicou claramente que o setor de cultura e turismo estão contra qual o desdobramento disso? eu sei que amanhã tem três sessões convocadas para se votar essa reforma do Estado e eu não sei qual hoje como está a posição dos deputados eu sei que o governo tem argumentação forte sei que ele tem evidentemente base partidária e parlamentar mas será que passa ou não passa? pergunto isso aos deputados obrigado 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 por sua fala também boa noite já todas e todos munich sou ator diretor professor de teatro milito aí na causa Lula Livre porque Lula Livre é uma das coisas mais importantes para a gente voltar ao Estado Democrático de fato neste país que está sendo sucateado e destruído por uma elite burra e ignorante que não tem a menor noção do que é cultura do que é sociedade e do que é a vida então eu quero deixar um recado aqui para o Zema e para os vereadores desta casa vocês não vão nos silenciar tentaram fazer isso em 64 com o golpe que essa elite deu nesse país essa elite entreguista vira lata e os artistas permaneceram de pé fazendo sua arte e levando a sua formação a sua informação a sua beleza em todos os cantos e é o registro que a gente tem de maior força no período de obscuridão nesse país estão tentando de novo essa elite deu um golpe em 2014 na presidenta Dilma prenderam o presidente Lula e veio esse Zema que não sabe nem o que é cultura ele acha que cultura é pôs de gasolina não tem noção de nada e vem falar desse negócio a disjunção de secretaria e querem o que no fundo nos silenciar e uma coisa que eu quero dizer aqui aos artistas nós não somos resistência não nós somos ataque porque quem fica na resistência é quem está só levando porrada e nós temos que partir para o ataque para a rua fazer intervenção ocupar os espaços e denunciar criar imagem para se não aceitamos esse estado fascista não aceitamos isso deputados nós estamos de olho nessa casa vamos acompanhar essas votações e saber quem é que está indo contra o povo vocês estão aí porque o povo colocou vocês muitos enganados pela mamadeira de piroca e pelos fake news mas nós artistas não estamos enganados não fiquem de olho com a gente porque a gente não é brincadeira não a gente é inteligente e criativa estamos na luta muito bem e o Deu Ferreira boa noite eu queria só complementar uma fala da Cesária quando ela lembrou do sistema estadual de cultura ia fazer uma pergunta para vocês quando o sistema estadual foi aprovado ali foi colocado da obrigatoriedade de se ter um órgão gestor específico da cultura a partir do momento que você elimina que a secretaria passa a ser secretaria e turismo ela deixa de ser específica aí a gente já vai estar incorrendo em uma inconstitucionalidade então como é que os deputados vão votar por uma questão inconstitucional e aí a minha pergunta então até mesmo essa audiência diante disso tudo diante de uma de um ato inconstitucional para que que a gente está perdendo tempo entre aspas eu sei que a gente está defendendo aquilo que acreditamos e que é necessário mas aí a minha pergunta também vai de encontro a pergunta que o Mauro acabou de fazer passa ou não passa como que vocês vão conduzir isso junto aos outros deputados qual que é a estratégia de vocês alguma ou não tem ou simplesmente vamos deixar que cada um vote ou já houve alguma conversa preliminar então é isso a gente já foi dito muita coisa aqui do desmanche da cultura recentemente a gente teve uma notícia triste do fechamento do teatro do SESI de Mariana enfim e aí é isso é simplesmente alertar para uma questão de uma votação inconstitucional que vai estar sendo posta e qual que vai ser medida depois ministério público vai ser preciso chegar a isso muito obrigado agora para as suas considerações finais passa a fala ao companheiro Roberto Luciano senhoras e senhores foi realmente uma tarde uma noite extremamente rica escutarmos todas as ponderações infelizmente poucos do setor de turismo e aí eu parabenizo o pessoal da cultura vocês tem uma visão e um corporativismo invejoso no bom sentido porque quisermos nós que tivéssemos um posicionamento tão intenso e esse clima e essa união que vocês têm através dos diversos ponderações e colocações que foram feitas aqui mas nós por não termos uma representatividade como essa procuramos dentro das nossas possibilidades defender aquilo que nós achamos importante e essa defesa passa felizmente pelo mesmo pensamento que vocês tão bem colocaram nós achamos e temos o maior respeito pela área que vocês atuam em todos os setores que foram colocados aqui temos diversas pessoas que são parceiras nós que são amigas que são companheiros e que nós respeitamos também pelo trabalho que fazem por tudo que acrescentam para o desenvolvimento do nosso estado mas achamos que nós também no setor de turismo temos nosso espaço e não queremos perdê-lo assim como vocês também estão pugnando por isso então os parabéns a vocês e esperamos que tantos nós como da área do turismo como vocês da área da cultura nós consigamos atingir o nosso objetivo que eu acho que esse essa audiência pública aqui foi extremamente importante para nós consolidarmos esse pensamento e essa nossa atuação aqui pela frente oxalá nós consigamos que essa votação ela consiga através dos nossos representantes aqui da assembleia nós consigamos atingir esse objetivo nosso muito obrigado boa noite muito obrigado Roberto passa agora para as suas considerações ao companheiro Bernardo eu vou na mesma direção eu acho que essa audiência foi importantíssima e principalmente porque deixou clara a posição da cultura e do turismo como contrárias e eu acho eu acho que isso pode ter repercussão no plenário porque são dois setores que se complementam e que tem características diferentes mas complementares uma postura mais como o Verkema disse uma postura mais empresarial da parte do turismo eu acho que isso pode nos ajudar a convencer os setores independentes aqui dessa casa e quem sabe até mesmo a base de apoio do governo porque afinal de contas o que se quer é desenvolvimento e isso eu acho que tanto o turismo quanto a cultura tem muito a contribuir muito obrigado muito obrigado passo agora para as suas considerações ao deputado Cristiano vou ser breve audiência é isso mesmo não tem como a gente fazer um debate complexo com muita correria a gente leva um tempo para construir os conceitos as ideias ouvir as pessoas mas é assim não tem outra forma então eu quero agradecer a todos que ficaram até o presente momento é cansativo mas quem ficou eu acho que que é válido para a luta pelo que nós precisamos fazer teve uma intervenção do ator o Renato ele fez aqui uma pergunta mas não não quis ou não pôde ficar para poder ouvir a resposta ou então simplesmente queria fazer a pergunta e não era necessário ver a resposta isso acontece também porque a questão é a questão mas é porque a pergunta dele perpassa um pouco aí pela pela questão que o Ildeu traz sobre e aí o que nós podemos esperar com relação aos resultados o que os deputados vão fazer primeira coisa eu não posso responder para 77 deputados faça a mínima ideia que passe na cabeça dos caras alguns eu sei sei o do Cleito porque ele veio aqui dizer sei do Jean porque ele aceitou fazer a audiência e nos receber e receber os movimentos sei do Mauro que o Mauro esteve aqui e colocou a sua posição sei do presidente é assim que nós vamos sabendo e o que eu achei interessante foi que um pouco o que nós fizemos como é que foi esse movimento nós recebemos o fórum recebi o Roberto o Roberto trouxe para mim uma série de informações e falei bom, então a gente tem que começar a movimentar fiz falas na plenária depois eu produzi uma carta todos 77 deputados e o Cleito falou olha, um dos motivos que eu vim aqui foi a carta que você mandou que olha, tem muita coisa ali que eu preciso preciso ir lá ver então quer dizer algum resultado já teve sugerir ao fórum que visitasse os deputados sugerir ao Roberto o movimento também que visitasse os deputados e levasse as mesmas informações então nós estamos construindo eu não sei o que vai dar o resultado não posso te dizer eu quero dizer o seguinte que nós temos alguma chance pelo que nós estamos fazendo aqui teríamos chance nenhuma se a gente não tivesse feito nenhum movimento nenhum movimento nada então eu acho que nós estamos no jogo é difícil a máquina palaciana ela é forte quando ela quer quando ela quer ela é forte mas eu aposto muito nisso eu acho que hoje não é possível o governo achar que ele tem uma base governista muito coesa eu acho que ela é muito movediça e pode algum deputado ouvir os nossos argumentos como vários estão ouvindo amanhã no momento de votação e eu pretendo destacar esta emenda apesar dela não ter sido incorporada pelo relator mas destacar a emenda e ver o que vai acontecer eu acho que o voto de boa parte do nosso bloco nós temos a Cida aqui falou em nome da deputada Andréia eu acho que outros companheiros do nosso partido de bloco o Cleita não é do nosso bloco é do bloco dependente e tem essa compreensão então vejo que eu acho que nós temos aí alguma chance nós temos alguma chance agora ainda tem uns para casa somos 77 deputados 77 deputados tudo tem rede social tudo tem facebook tudo tem twitter tudo tem instagram alguém que tirou um tempinho para pegar e caçar esses caras ali na internet e mandar um recado ó deputado estamos de olho vamos manter a secretaria de cultura excelente isso ajuda se passou por aqui umas 100 pessoas desde o início até o final se o deputado recebe 100 mensagens falando ele vai pensar duas vezes vai considerar a turma está acompanhando o poder legislativo é extremamente sensível sensível se você juntar 20 pessoas pegar esse povo que estava aqui na nossa audiência vir amanhã para a votação para a galeria de pendurar aquela faixa o deputado vai falar opa peraí o que a turma está gritando aqui o que é isso eu estou dizendo quatro anos aqui do último mandato eu vi várias vezes o deputado mudar a posição porque percebia que a sociedade se organizou minimamente para poder ser ouvida temos as 10 horas depois as 14 e 18 10 da manhã é pesado na galeria mas lá dá para a gente ouvir não, mas tem que ser plenário é para deputados o espaço do processo legislativo é dos deputados mas a galeria é aberta e as pessoas penduram a faixa e fazem os seus gritos de ordem então eu estou colocando que assim eu o deputado Cristiano o deputado Janko o deputado Cleito somos uma parte da luta mas o que vai ser essencial vai ser o que nós vamos conseguir fazer de hoje até amanhã no momento das votações pode ser que seja lido apenas às 10 horas encaminhar os encaminhamentos a votação talvez 14 não sei mas quem puder é importante fazer uma vigília aí na assembleia estar na porta ali do plenário entregar um manifesto tudo se você me perguntar assim o que nós temos que fazer tudo só não vale não fazer nada se não fazer nada a gente sabe a resposta se fizermos alguma coisa falar cara eu não tenho como vir aqui amanhã mas já que você está falando que é importante eu vou pegar o resto da minha noite vou entrar na internet caçar a página dos 77 deputados e mandar aqui a minha posição o meu recado em nome do meu movimento ou eu mesmo pessoalmente como cidadão ajuda tudo é vale só não vale para a gente até amanhã não fazer nada então eu espero que assim como os colegas tiveram uma atenção aí no movimento falaram o que o pessoal está discutindo já começou a ter um resultado eu espero que outros colegas ainda que não tenham tido a oportunidade de estar aqui para manifestar mas amanhã não surpreenda positivamente pela manutenção desses dois passos é importante a resistência nesse momento porque eu concordo e isso pode ser uma grande distração para outras agendas que possam estar por vir se nos testam num embate como esse e a gente não mostra alguma força fica mais fácil depois de trazer uma agenda que nós não vamos gostar para o futuro tá bom então obrigado a todos estamos firmes na luta e vamos até o final vamos ver o que vai dar obrigado gente obrigado deputado Cristiano para as suas considerações deputado Cleito boa noite mais uma vez de boa tarde agora boa noite já porque já vão mais de três horas e meia de audiência eu tenho certeza deputado Cristiano deputado doutor Jean Freire que a finalidade ela foi sim cumprida quando fiz a minha fala e até um pouco incisivo na mesma para mostrar que essa assembleia ela tem o seu posicionamento e que os deputados e para mexer até também com o sentimento dos deputados quando nós temos ali uma fala de um secretário de governo que de certa forma despreza o nosso trabalho despreza essa casa eu também estou fazendo aqui a minha mobilização eu sou de um bloco independente que tem comigo mais 20 deputados eu já postei no grupo algumas falas dessa audiência já fiz aqui a minha mobilização eu tenho eu não tenho compromisso com mineradora professora a minha a minha campanha ela foi financiada você pode entrar lá com recursos próprios mínimos inclusive usando das redes sociais meu compromisso são com grupos de cultura como eu dizia lá do sul de Minas são com pessoas ligadas ao turismo que eu sou de uma região extremamente turística que é o sul de Minas o circuito das águas todo ali então vizinha lá Três Pontas é Varginha é capital de Três Pontas Três Pontas ali faz parte da nossa região metropolitana você percebeu com certeza sou devotíssimo do Beato Padre Vito temos projetos ali para o turismo religioso envolvendo o Padre Vito então eu queria dizer o seguinte podem não precisam entrar na minha página tá gente para vocês serem poupados vocês podem menos três aqui mas essa mobilização é importante eu vi aqui a anotação do Cristiano e eu ia dizer justamente isso amanhã o ator aqui eu esqueci seu nome perdão o Munish o Munish dizia dessa capacidade de mobilização amanhã é um dia de vocês se mobilizarem o deputado Cristiano vai defender no plenário essa emenda e aí vocês vão ver quem que vai votar que o voto ali aparece para todo mundo quando eu falei daquela hora se for necessário da gente judicializar foi exatamente dentro da sua pergunta da inconstitucionalidade disso que nós estamos discutindo do perigo de depois de todo um debruçar em torno de um plano de cultura do Estado aqui de um plano estadual de cultura eu tenho amigos que vieram lá do interior em várias das reuniões que os senhores e as senhoras participaram que vieram nessas discussões para que isso não seja jogado fora nós estamos atentos para não permitir que nem a cultura nem o turismo seja precarizado numa possível fusão então a galeria lotada de pessoas defendendo essa matéria e defendendo a defesa que especificamente o deputado Cristiano vai fazer eu já tinha apresentado como eu disse essa emenda também mas é dele essa bandeira nesse momento bandeira que a gente abraça porque é uma causa muito mais do que nobre é uma causa na defesa daquilo que eu dizia de um capital cultural que só Minas Gerais tem de um capital turístico que só Minas Gerais tem contem com o apoio desse deputado aqui muito obrigado obrigado deputado foram frutos dessa audiência alguns requerimentos um deles para que a gente envia a nota taquigá foi até pergunta aí de alguém ao governador do estado ao secretário de cultura turismo a gente não sabe aí o pseudo não sei e também ao vice-governador depois eu vou explicar porquê e também fizemos um outro requerimento que é uma nota todos assinados por mim pelo deputado cristiano pelo deputado professor cleito os deputados que subservam que a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao governador do estado manifesto de repúdio pela intempestiva fusão das secretarias de estado de cultura e de turismo antes mesmo da conclusão da tramitação do projeto de lei a gente está questionando exatamente isso que vocês colocaram aqui bem companheiros e companheiras primeiro muito obrigado pela presença de todos aqui eu acho que algumas coisas nós estamos deixando muito bem claro que em algum momento aqui pode ter aí os anos aí ficado mais aquecidos mas primeiro deixar muito bem claro todos nós aqui somos do mesmo time todos nós aqui todos nós aqui eu falo tranquilo por mim pelo deputado professor cleito pelo deputado cristiano eu acho que por eles eu posso responder já responderam mas também reforço aqui outros deputados que aqui tiveram e entender que a questão do turismo e da cultura aqui também estamos juntos nós não temos que pegar as coisas que nos separam nós temos que pegar as que nos unem alguém disse aqui sobre a questão de uma secretaria fortalecer a outra esta questão transversal ela até vestia em todo o governo em todo o governo tem ações na secretaria de cultura que fortalece a cultura de educação que fortalece a cultura tem ações na secretaria de saúde que fortalece inclusive o turismo então a gente deve fortalecer a todos mas é possível fortalecer a todos existindo um namoro e cada um vivendo na sua casa o que foi colocado bem aqui bem claro é esse não casamento quando o companheiro Roberto falou eu tinha anotado aqui eu e o Cristiano tinham falado desse casamento arranjado meio que forçado se o governo em algum momento como diz o Cleito aqui o secretário disse que não tinha interesse conversar com deputados e com o pessoal do turismo será que ele tinha interesse em conversar conversou chamou vocês para um diálogo para debater o que vocês achavam afinal de contas é e eu acho que tem um potencial imenso de ser um dos principais que pode alavancar a economia desse estado é o turismo com o pessoal da cultura foi convidado vocês para dialogar se querem se não querem olha gente o Vilmar falou aqui é verdade as vezes que eu vi os hotéis de Minas Novas de Itaubim de Araçuaí de Almenara lotados são eventos culturais então é um dos três a cultura está entre os três principais motivos que alavanca o turismo no mundo no mundo não só em Minas Gerais mas no mundo e eu acho que falta ao governo enxergar isso foi colocado aqui uma fala que eu gostei muito foi se eu não me engano foi o Bernardo colocou a questão a cultura e a liberdade são irmãs e a gente vê claramente que quando quer tirar direito do povo o primeiro lugar onde vai é a cultura porque cultura forma opinião cultura faz as pessoas desde criancinha pensar o pessoal do grupo Galpão não está aqui eu está ali eu me lembro quando vocês foram em Itaubim foi lá se não me engano no primeiro governo Lula um projeto da Petrobras se não me engano foi lá no governo Itaubim em Itaubim e quantas crianças ali presentes e que começaram a fazer arte a partir dali vocês incentivaram muito o pensamento das pessoas então a cultura é muito importante para isso e nesse momento nós temos aqui juntar forças porque eles vão tentar não é só uma questão econômica aliás essa eu acho que não existe porque o outro companheiro Mauro colocou muito bem aqui juntar o pobre com o esfarrapado não vai mas realmente gente e quando tiver essa separação vocês podem ter certeza que quem vai sair perdendo mais na separação é a cultura porque se for em comunhão de bens vai ter que dividir por igual a cultura vai sair perdendo então como sempre então nós temos que ter coragem de dialogar isso foi eu fiz um requerimento aqui os companheiros assinaram conosco sobre a questão do vice-governador o vice-governador já foi secretário de cultura é uma pessoa que tive uma reunião com ele há poucos dias e quero aqui também tecer conversamos muito sobre cultura e acho que tem sensibilidade para a questão da cultura eu senti isso nele foi o primeiro momento que eu tive com ele que eu tive essa conversa eu senti isso nele histórico familiar Fernando Brandt então nós temos que usar disso esse é o momento não da negociata porque isso nós não fazemos como foi colocado aqui eu nunca fui lá pedir cargo e nem vou não ia nem no meu governo muito menos no governo que não é o nosso mas nós somos uma posição responsável fomos lá por exemplo na reunião que eu tive com o Paulo Brandt nós fomos lá por exemplo falar de circuitos turísticos apresentar propostas na questão do circuito religioso no Vale do Jequitonha nas festas de Nossa Senhora do Rosário apresentar propostas na questão do circuito das comunidades quilombolas no Vale do Jequitonha apresentar propostas por exemplo da rota do artesanato do Vale do Jequitonha do Vale do Mucuri então nós fomos apresentar propostas que podem ajudar a economia desse Estado que podem ajudar e muito a economia desse Estado então eu acho que nós devemos também e eu acho que essa luta Cristiano já deve começar e é daqui os companheiros perguntaram aí como fazer nós não podemos responder pelos outros colegas mas eu não me esqueço um projeto de lei que foi passado em primeiro turno nessa casa que era sobre a questão da pesca se eu não me engano quase a maioria votou a favor eu falei deixa eu pensar aqui e ver isso direito não votei naquele dia pedimos uma audiência pública e depois eu fui lá fazer um discurso sobre ele no segundo turno e nós revertemos ou seja uma das coisas importantes é que amanhã nós possamos amanhecer inspirados inspirados que Deus nos dê uma que essa com certeza nós já saímos daqui melhor que entramos nós saímos daqui com muito elementos tanto dos companheiros do turismo como dos companheiros da cultura e amanhã cabe a nós e eu quero se possível fazer encaminhamento amanhã cabe a nós tentar convencer os nossos colegas tentar a eles mostrar para eles que o caminho não é esse que a cultura e é um momento de crise é verdade são nos momentos de crise que nós essa capacidade tem que redobrar que a cultura e o turismo tem sim como fazer muito pelo estado de Minas Gerais muito, muito, muito mas é preciso primeiro fortalecer empoderar a cultura empoderar o turismo não juntar duas secretarias que tem um orçamento de 0,5 não é Cristiano? 0,5% que não não vamos estar criando emprego e renda nesse estado não vamos estar alavancando a economia desse estado mas só nós lá também basta? não só nós lá não basta e aí cabe também aos companheiros que estiveram aqui hoje estar lá amanhã presente gente é um processo que às vezes só quem está lá sabe que às vezes é cansativo vocês vêm aí não é votado aí vem duas horas não é votado vem 18 pode não ser votado pode levar para depois mas se a gente não tiver disposição para lutar na vida olha gente tanta gente que perdeu a vida na história desse país por defender quem mais precisa por defender os mais pobres e se nós não pudermos não é perder tempo não porque nós vamos estar ganhando o nosso tempo se nós não pudermos tirar um pouco de tempo do nosso dia para somar essa força a presença de vocês vai ser importante quem amanhã puder visitar o gabinete dialogar com os companheiros deputados assim como fizeram no meu gabinete assim como me convenceram vocês sabem que nós vamos fazer essa audiência aqui mesmo não era melhor em outra assim como mostraram a importância dessa audiência para a gente fazê-la o mais rápido possível o deputado Cristiano me pediu olha geralmente eu moro a 700 quilômetros daqui eu venho toda segunda para cá e eu chego aqui 10 horas da noite eu venho de carro não venho de avião não eu vim ontem por causa dessa audiência pública eu vim ontem porque eu falei não é de suma importância e nós temos que estar lá e somar força então que amanhã também vocês possam fazer esse exercício com os outros colegas deputados visitar então eu sou realmente quero deixar aqui muito bem claro eu sou um apaixonado pela questão cultural eu sou também um ativista da cultura sou um ativista mesmo devem talvez ter percebido e aos companheiros que perguntaram aqui o outro que saiu é só verificar a história da gente você sabe as posições que a gente defende mas também eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento econômico feito com sustentabilidade feito com respeito ao próximo e eu venho de uma região que é a que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais e eu vejo nela sim um turismo o turismo um meio de desenvolver a nossa região eu vejo o turismo alguém da companheira falou sobre a estrada para ir para Iotim alguém falou pois é nós estamos e também sobre um filme que vai sair até com participação do Fernando Brantes ele deu entrevista na época que estava sendo feito esse filme e nós entramos com uma luta aqui na Assembleia Legislativa para construir uma estrada de ferro essa aí sim merece revigorar porque inclusive vai ajudar muito o turismo que é a Bahia Minas lá no Vale do Jequitioia ligando o Araçuaí à Ponta de Areia que aí sim iria ajudar a revigorar e refazer o mal que a ditadura militar fez aquelas regiões que foi tirando não essa estrada aí que a companheira falou eu acho que tem outras importantíssimas a fazer a revigorar então meus companheiros é hora da gente somar e começar hoje e eu queria se algum companheiro deputado estiver assistindo a TV Assembleia agora se ele não tiver se o filho dele estiver assistindo se a esposa se alguém tiver o contato de um companheiro deputado estiver assistindo e que eu confio nessa casa quer deixar isso muito bem claro que já possa começar essa conversa com ele hoje essa audiência daqui meus companheiros foi uma audiência maravilhosa nós se tivesse algum deputado aqui todos que estiveram aqui já entraram convencidos que esse não é o caminho mas se um deputado tivesse sentado aqui assistido essa audiência ia sair e não tivesse esse convencimento ia sair daqui convencido então que nós possamos começar esse nosso exercício de hoje muito obrigado a presença de todos bom retorno ao lado de vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos do público do público do público